Sem perder mais tempo, vamos lá. Certo dia, foram feitas 42 perícias médicas em uma determinada agência do INSS para verificar se a pessoa permaneceria ou não com o pagamento de determinado auxílio. Se nesse total de pessoas periciadas há razão... Opa, olha só, então a questãozinha está falando aqui de razão. Entre o número de pessoas que permaneceram com auxílio para o número de pessoas que não permaneceram com auxílio foi de 3 quartos. Então, o número de pessoas que permaneceram com auxílio foi... Galera, vamos supor o seguinte, eu vou chamar aqui de X o número do pessoal, a quantidade de pessoas que permaneceram com auxílio, tá? Vou botar aqui só permaneceram, ó. Per-ma-ne-ceram. Show, permaneceram. E vou chamar aqui de Y aquela galera que não permaneceram, ó. Não permaneceram. Não per-ma-ne-ceram. Show, vamos lá. Só nos organizando aqui, isso daqui é importante, tá? Ainda mais quando tem um texto grande, né? Tem um texto aqui com 5 linhas. É bom que a gente vá rabiscando, vai colocando aqui do lado uma legendinha para a gente. Então, ó... São 42 pessoas ao total, galera. Uma parte vai permanecer com auxílio, uma outra parte não vai permanecer com auxílio. Então, eu já sei que X mais Y, né? Se eu somar isso daqui, vai ter que me dar o quanto? 42. Beleza. Sei também essa outra informação aqui, ó. Que a razão... A razão é uma divisão, né? Uma coisa sobre a outra. Aqui, ó. A razão entre o número de pessoas que permaneceram com auxílio, que eu chamei de X, né? Sobre Y, que são as pessoas que não permaneceram com auxílio, é igual a 3 quartos. Percebe que eu só estou organizando aqui, ó. Não fiz conta nenhuma, mas eu já montei aqui o que a gente chama de sistema de equações. Eu tenho aqui uma equação X mais Y igual a 42, que é aquele total lá. E tenho também a razão, né? X sobre Y é igual a 3 quartos. Por que eu sei que é X sobre Y e não Y sobre X? O que ele fala primeiro vem em cima. Olha só. A razão é entre o número de pessoas que permaneceram, permaneceram X, com auxílio para... Pessoal, para é sobre, tá? É uma preposição na matemática aqui que é sobre. Para o número de pessoas que não permaneceram, não permaneceram, está aqui que é o Y. Então, X sobre Y é igual a 3 quartos. Sabendo disso, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, eu posso chegar nessa equaçãozinha aqui, nessa segunda equação, e multiplicar cruzado. Olha aqui como é que eu vou ficar, ó. 3Y é igual a 4X. Eu tiro aqui que Y é igual a 4X sobre 3. Por que eu preferi fazer isso? Porque agora eu vou na segunda equação, que eu ainda não mexi, e vou substituir no lugar de Y, eu vou escrever 4X sobre 3. Aqui, ó. Vou repetir o primeiro X. Mais, no lugar do Y, 4X sobre 3. Tudo isso daí é igual a 42. Por que a gente faz isso, galera? Porque agora eu tenho uma única equação com uma única incógnita. Por mais que ela apareça aqui e aqui, ela é apenas uma incógnita. Tranquilo? Então, o que eu posso fazer aqui, ó. 3 vezes X vai dar 3X. 3X mais 4X, eu tenho um total de 7X sobre 3 é igual a 42. Muita gente confunde. O que você fez aqui, Reinaldo? Olha só, eu pego esse 3 aqui, jogo ele lá para cima multiplicando. Ele vai lá, multiplica, mas volta para o lugar dele. Aqui, ó. Voltou para o lugar dele, está aqui embaixo. Então, 3 vezes X, 3X mais 4X, dá um total de 7X. Quem não consegue fazer assim, ou quem não entendeu isso, o que vai fazer? Vai tirar o MMC, galera. Completar ali, ó, com 1. Aqui também com 1. O MMC é o próprio 3. Faz da maneira tradicional que você vai achar a mesma coisa que eu. Show de bola? Olha só. Eu tenho aqui, então, esse 3 que está dividindo. Eu posso subir com ele multiplicando. Então, 7X vai ser igual a 3 vezes 42. 3 vezes 40 vai dar 120. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, aqui vai dar 126. 126. Beleza? Logo, o X vai ser igual a 126 dividido por 7. E 126 dividido por 7. Bora ver quanto é que dá aqui no rascunho, ó. 126 dividido por 7. Posso pegar aqui o 12 dividido por 7, vai dar 1. 1 vezes 7 vai dar 7. Para chegar até 12, faltam quanto? Vai faltar 5, né? Então, aqui 5 e baixa aquele 6 lá, ó. 56. 56 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 56 não faltam nada. Então, X é igual a 18. X é igual a 18. O que o problema pede? Então, o número de pessoas que permaneceram. Quer saber quem permaneceu com o auxílio. E quem permaneceu é o próprio X. X é igual a 18. Então, a questão 1 está aqui, ó. Letra B de bola é o gabarito da primeira questão de hoje. Tranquilo? Show, 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 show. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver se alguém tem alguma dúvida. Já tinha uma galera aí colocando letra B, né? O Lucas Santos já tinha botado letra B. Bora, vamos lá. Isso. O Alex também, bravo, né? Evelyn B. Solta o like aí, galera, para ajudar o professor que nos ajuda. Isso aí, valeu, Lucas de Oveda. Obrigadão, tá? Pela moral, galera. Deixa o likezinho aí. 72 pessoas online agora, né? O que eu estou percebendo com isso? Esse horário agora, né? De 7 horas da noite é um bom horário para a gente fazer live, né? Eu estava fazendo durante a semana, quinta-feira, às... Às que horas mesmo? Às que horas foi ótimo, né? Às 5, se eu não me engano, né? Isso, quinta-feira às 5. Só que está tendo alguns problemas. Tem outros projetos também. Tem a turma aí da PM. Então, às vezes, eu não consigo colocar naquele horário fixo. E agora está com 70 pessoas. Então, talvez esse horário de 7 horas da noite seja melhor. Professor, eu fiz a mão no 3 mais 4. Multipliquei pelo que eu queria. Show. Boa, boa, boa. Tem de nada. Foi ótimo aqui, Hugo. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer de novo. Essa sinceridade é muito boa, Hugo. Tomo junto. Tomo na área. Eu inverti a primeira equação. Beleza, beleza. Show. Isso. 7 horas é top, né, Lucas? Aí, mais um de Angra dos Reis aí, ó. Show de bola, Angra dos Reis. Vamos lá. O que foi feito aqui? Deixa eu só fazer um resumo. Só um resumo aqui, olha só. Cadê? Tem o Hugo aí que falou que não entendeu nada, né? Nada desde aqui da primeira linha, Hugo. Só para saber disso daqui. Aí, falou em terra boa. Já veio outro. Ele coloca Paraty. Olha o outro aí. Petrópolis, pô. Muito bom, muito bom, galera. Muito bom. Também de Angra. Galera de Angra aí, tá? Invadindo. Tomo junto. Valeu. E aquele negócio, né? Se puder, galera, compartilha a live aí com os grupos, né? Que vocês sabem que estão estudando também. Para dar essa moral. Alex aí de Xerém. Isso. O Hugo falou que não entendeu nada desde ali do início, ó. Itabira, Minas Gerais. Valeu, Matheus. Tomo junto. Cepetiva. Método Rei é show. Valeu, Eric Cleis. Show de bola. Acho que agora entendi. Ficou bem, mas... Opa. Kim Vieira. Tamo junto, Quinzão. Valeu, irmãozão. Aí, Realengo também tá na área. Galera, vamos voltar aqui que o Hugo não tinha entendido. Olha só. Vamos só recapitular isso daqui, ó. Certo dia, 42 pessoas foram fazer a perícia médica. Então, dentro dessa perícia, tem uma galera que conseguiu o que queria, que era permanecer com o auxílio, e uma outra galera que não conseguiu o que queria, que era e eles acabaram não permanecendo com o auxílio. Mas você concorda comigo que se eu pegar quem permaneceu e quem não permaneceu e juntar isso daí, vai dar 42 pessoas, que é aquele total. Então, por isso que eu fiz essa primeira equação aqui, ó. X mais Y tem que dar 42. Ou seja, a galera que permaneceu com o auxílio mais a galera que não permaneceu com o auxílio tem que dar 42. Beleza? 42 por conta disso daqui. Aí, aqui, ó. A partir dessa vírgula aqui, ó. A razão. Pessoal, quando eu falo razão, é uma coisa sobre outra. A razão entre o número de pessoas que permaneceram com o auxílio. Olha, quem permaneceu com o auxílio, eu tô chamando de X. X permaneceram com o auxílio para o número de pessoas que não permaneceram com o auxílio. Ou seja, Y. Então, vai ficar X sobre Y. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? X sobre Y. O problema diz que isso daqui é igual a 3 quartos. Então, eu igualei a 3 quartos. Uma vez que eu faço isso daqui, o que eu pensei, né? E cada um faz de uma maneira. Eu já vi gente aqui falando que isolou uma das duas incógnitas. Pode ser também, sem problema algum. Tá? Tem algumas maneiras que a gente consegue resolver essa primeira questão aqui. mas que vão convergir para o resultado único, né? Que matemática é uma coisa exata. Eu preferi chegar aqui embaixo, nessa, e multiplicar cruzado. Olha aqui, ó. Y vezes X deu 3Y. Pera aí. Perdão, né? Y vezes 3 deu 3Y. É igual a X vezes 4, que dá 4X. Deixei o Y isolado. O 3 que estava multiplicando, eu desci com ele dividindo. Então, eu tenho que Y é igual a 4X sobre 3. Uma vez que eu faço isso, eu fui na equação que eu não havia mexido ainda, que é essa primeira aqui. Chamei ela aqui para o lado. E no lugar de Y, eu escrevo 4X sobre 3, porque ele é igual a Y. Qual é a vantagem de fazer isso? Que eu vou ter uma única equação com uma única incógnita. Então, eu tenho aqui, ó, X. Está aqui o primeiro X. Mais, aqui seria o Y. Então, fica 4X sobre 3. Tudo isso é igual a 42. Aí, quando a gente chega aqui, galera, o que é que se faz? Chegando aqui, eu pego esse 3, jogo lá em cima multiplicando e faço a soma. Depois, volto com ele. Se você não tem facilidade disso, ó, completa aqui com 1. Completa aqui com 1. Vai tirar o MMC, que vai dar o próprio 3. Então, eu vou dividir aqui, ó. 3 por 1 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. 3 por 1 vai dar 3. Olha aqui o que é que vai ficar. 3 vezes X, 3X. 1 vezes 4X, 4X. Quando você somar, vai dar o total de 7X sobre 3. Beleza? Aí, daqui para baixo, a equação de primeiro grau mesmo, que deu para a gente resolver aí numa boa. Falou? Valeu, Hugo. Beleza. Então, Hugo, entendeu? Era a única dúvida que tinha aí. Vamos lá para a questão de número 2 da nossa live de hoje, né? Live de número 20. Galera que está chegando no canal agora sabendo, né? Que se a gente está na live de número 20, raciocínio lógica, porque existem 19 lives já completas, né? Então, você pode dar uma maratonada aí no canal, tá? Estou deixando tudo público aí para a galera. Essas lives aí é mais para o pessoal que é dentro do meu treinamento, né? Meus alunos. Mas a live eu estou deixando aberta para todos os seguidores aí do canal. E quem não é seguidor também, né? Na verdade, eu dei uma olhada lá nas estatísticas do canal. Mais de 80% daqueles que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, se você for um desses, galera, não custa nada se inscrever aí. Para você não vai fazer diferença alguma. Para mim ajuda para caramba, tá bom? Assisti desde a primeira live. Valeu, Lucas. Tamo junto. Boa. Valeu, Gada Silva. Show. Melhor aula. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Número 2. Em uma academia... Opa, essa daqui é legal. Olha só. Em uma academia, 7 alunos fazem pilates todos os dias. E 9 alunos fazem pilates em dias alternados. Antes de ontem, 3 alunos fizeram pilates. O número de alunos que fizeram pilates ontem foi... Galera, é o seguinte, ó. Para quem ficou com o PDF aí, o PDF eu joguei lá no grupo. Aí sim é restrito lá para os meus alunos, tá? Então, esse PDF ficou lá. Alguém fez essa questão aqui? Se fez, ó. Já botaram aí, ó. O Júnior colocou aqui a letra B, né? Letra B. Beleza. Lucas também letra B. Show de bola. A galera já está matando a questão aí. Vamos ver se é isso mesmo? Pessoal, eu fiz o seguinte. Quando eu uso esse termo aqui, ó. Antes de ontem. Vou colocar aqui um A, ó, tá? Antes de ontem. Aqui eu vou colocar um O de ontem e o H de hoje. Só para a gente se situar aqui, tá? Precisa fazer isso, Reinaldo? Não, mas só para se situar. Tem uma galera, ó. 7 alunos fazem pilates todos os dias. Então, esses 7 aqui, eles estão em antes de ontem. Ontem também. Hoje estão fazendo pilates. Até aqui, sem problema algum, né? Porque se eles fazem todos os dias, tá aqui. Beleza. E outros 9 fazem pilates em dias alternados. Quando fazem em dias alternados, não quer dizer que 9 hoje, amanhã não faz ninguém. 9 depois, depois não faz ninguém, não. São 9 alunos ali em dias alternados. Ou seja, eles nunca vão fazer em dias sucessivos. Aí a informação que ele dá aqui para a gente, ó. 13 alunos fizeram pilates antes de ontem, né? Então, aqui, ó. Antes de ontem, 13 alunos fizeram pilates. Se esses 7 aqui já são certos de estar, quanto falta aqui para ter 13? Ora, faltam 6. Não é isso? 7 mais 6 vai dar 13. Então, ó. 13 alunos fizeram pilates antes de ontem. Olha só. Esse 6 aqui faz parte desse 9. E eles fazem dias alternados. Então, esses 6 aqui, ele não volta amanhã. Perdão, amanhã não, né? Pela minha legenda aqui ontem. Então, ó. Quem fez antes de ontem, não voltou ontem. Só voltou hoje. Então, os 6 aparecem aqui. Ora, Renato, mas o total são 9. Então, aqui eu tenho 3, ó. Tá? Porque essa linha daqui são os 9 que fazem alternadamente. Tá legal? Então, eu percebi que 6, depois 3, depois 6, depois 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. E por aí vai. Essa primeira linha aqui são os 7 que fazem todos os dias. Então, aqui eu não tenho que pensar na primeira linha. 7, 7, 7. Se eu quiser continuar amanhã, 7. Depois de amanhã, 7. E por aí vai. Aqui não. Aqui ele fala que fazem em dias alternados. Mas como é que eu sei isso? Olha, pela informação que ele deu. 13 alunos fizeram antes de ontem. Antes de ontem, né? Perdão. Então, antes de ontem foram 13. Se eu já sei que 7 estão todos os dias, para 13 faltaram 6. 6 desses 9 aqui. Então, aqui vai estar 3, depois vai ser 6, depois vai estar 3, depois vai ser 6. E por aí vai. A pergunta é, o número de alunos que fizeram pilates ontem? Olha, ontem eu representei aqui pela letra O. Então, tá aqui. O número de alunos que fizeram pilates ontem foram 7 mais 3, 10 alunos. Tá aqui, ó. É questão curtinha, né? Mas na hora de pensar ali, a gente tem que gastar um pouquinho de organização, tá? Mais alguém aí? Categoria E? O Rafael tá perguntando aí, ó. Valeu. Vamos lá. Categoria D. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Vamos seguindo aí, ó. 88 pessoas na live. Então, tem que ter pelo menos 88 likes aí, né? Eu não tô vendo agora, mas daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha. Show? Vamos lá, então, pra questão de número 3. Vamos lá pra essa preparação dos bombidos. Olha que questão chata, galera. Fácil, porém chata. Você sabe que tem isso, né? Questão é fácil? É. Você já vai ver que ela é fácil. Só que ela é chata. Olha o tamanho dos números que estão ali. Tá? Não é mole, não. Valeu, valeu, ó. Vale a pena maratonar. Tendo em vista que a prova é semana que vem. Isso, vale a pena sim, cara. Vale a pena. Vamos pra cima, tá? Agora é sangue nos olhos, galera. Só depende de vocês mudarem o futuro da vida de vocês. Beleza? E assim, e se não for... É claro que a gente faz a prova querendo passar naquele momento. Todo mundo que tá aqui assistindo essa live aqui. Todo mundo que vai prestar o concurso pros bombeiros, que é dia 30. Tá assistindo isso daqui porque tá com sangue nos olhos, tá? De repente trabalhou o dia todo. Alguns ainda estão até no trabalho. Tão dando uma olhada. Tá no ônibus também. Tá vindo pra cá. E agora é isso mesmo. É, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista filosófico que você tem, é meritocracia. É meritocracia. Não adianta achar que, ah, eu vou fazer minhas orações. É claro que é bom também, né? Pra quem curte aí. Beleza. Mas é justo, né? É justo é o quê? É meritocrático. Então você vai ter que estudar. E agora é sangue nos olhos. É dar um passo atrás aí no seu tempo pra daqui a pouco você tá a 5, 10 passos à frente da galera aí. Falou? Vamos lá então. Vamos lá então. Deixa eu ver, ó. Rafael, cheguei likeando. Show de bola. Show de bola. Galera, vamos lá. Vamos aqui pra questão de número 3. Olha como é a questão, ela é chatinha, ó. O sistema de um banco cria senhas aleatórias de 8 dígitos. Sem repetição. Isso aqui é importante, tá? Sem repetição. Com as 26 letras do alfabeto. Olha só, só piora. Quantas senhas diferentes esse sistema consegue formar? Galera, olha só. 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 26 letras. A questão é extremamente simples, mas é chata pra caramba. Porque vai te dar trabalho. Aqui, o sistema vai colocar qualquer uma das letras aqui. Só que eu tenho quantas letras? 26. Ele vai pegar qualquer uma das 26 e vai colocar pra cá. Show? Não pode repetir, ó. Sem repetição. Se não pode repetir, o segundo dígito aqui é uma outra letra. Não pode ser que eu já usei lá na frente. Então, aqui eu tenho 25 letras. E aqui? Eu posso pegar qualquer uma das 26, menos a que eu já usei aqui, menos a que eu já usei aqui. Então, aqui 24. Percebeu, então? Então, a próxima ali, ó. Já usei 3 das 26. Aqui eu tenho 23 possibilidades. 22 possibilidades. 21 possibilidades. 20 possibilidades. E... Opa, 19, né? Deixa eu só apagar aqui. Rapidinho ali vai dar 19 possibilidades. Isso daí é o que a gente está fazendo. É a análise combinatória através do princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem. Beleza. Tá legal? Então, o princípio fundamental da contagem é isso. Eu vou pegar aqui o 26, porque eu tenho 26 letras disponíveis para cá. Aqui eu tenho 25, porque eu já usei uma na frente. Aqui eu tenho 24, porque eu já usei duas na frente. Por aí vai. Por isso que eu vou diminuindo. E o princípio fundamental da contagem me diz que eu tenho que multiplicar tudo isso daqui. Multiplicando tudo isso daqui, você vai achar algum desses valores aqui. Beleza? É chato mesmo, né? Então, vamos lá. PFC. Tá certinho aí, ó. Já marcaram a letra A, né? Já marcaram a letra A. Acho que quem marcou a letra A já fez a questão. Deve estar lá no grupo dos alunos, né? Na moral, pra que tanto isso aí? Vamos lá, Wellerson. Vamos lá, galera. É na marra mesmo, né? Infelizmente, ó. 25 vezes 26. Vamos lá. Vamos fazer, ó. 25 vezes 26. Vamos ver quanto é que dá isso, ó. 6 vezes 5. 30 vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3 que foi 15. Galera, eu tô cansado aqui também do trabalho. Caso eu erre alguma conta aqui, já fala logo aí no chat, só pra eu não... Pra não passar batido, né? Claro que a ideia não é errar, né? Mas, às vezes, você vai falando tanta conta que pode passar batido aqui. Aqui, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. 1 que foi 5. Show. Então, aqui vai dar 5. 6. 6, 150. 6, 150 foi isso daqui. Agora, multiplicado por 24. Então, eu pego aqui 650 e multiplico por 24. Olha aí como é que dá chato. Fazendo essa conta aqui, eu tenho 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 6 vai dar 24. Com 2 que foi 26. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 1 que foi 13. 0, 0, 6, 5 e 1. Então, aqui eu tenho 15.600. Vou multiplicar agora por 23. Olha aí que chato. Multiplicando aqui por 23. O que eu posso fazer é só multiplicar por 156. Vamos fazer isso. Olha só. Só pra ganhar tempo. Não vou multiplicar com esses dois zeros, não. Vou tirar esses dois zeros daqui. Vou multiplicar os 156 por 23 apenas. No final, coloco os zeros lá, tá? Então, aqui. 3 vezes 6 vai dar 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Com 1 que foi 16. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 que foi 4. 2 vezes 6 vai dar 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1 que foi 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi 3. Então, não posso esquecer que tem os dois zeros. Aqui. 8. Aqui também é 8. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 3. Com os dois zeros lá que eu tinha omitido. dar esse valor aqui. Tá bom? Vamos multiplicar agora por 22. Multiplicar de 2 em 2. Como é que é? Era mais bizu. Não entendi. Eu estou multiplicando de 2 em 2, né? Ah, tá. Tá. Entendi. Entendi. 2, 2. Tá. Beleza. Agora já foi. Vamos lá. Então, eu tenho aqui. Eu tenho que multiplicar por 22 agora. Vou pegar esse número aqui. Vou de novo tirar aqueles dois zeros lá. 8, 8. Multiplicar por 22. No final, eu coloco os dois zeros. Aqui vai dar 16. Vai 1. 16, 17. Vai dar 10, 11. Vai 1, 7. Aqui vai dar 16. Vai 1. Vai dar a mesma coisa, né? Então, aqui, 7, 1 e 7. Quando eu some isso daqui, 6. Aqui vai dar 13. Vai 1, 8, 9. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 7. Com os dois zeros lá. E agora, eu preciso multiplicar por 21. Olha aí onde que a gente está indo. Então, 7, 8, 9, 3, 6. Vezes 21. Vou multiplicar por 1 aqui. Multiplicar por 1 é repetir o número que está lá em cima. 3, 9, 8 e 7. Agora, multiplicando por 2 é dobrar. Então, aqui vai dar 12. Vai 1, 6, 7. 2 vezes 9, 18. Vai 1, 16, 17. Vai 1, 14, 15. Opa. Vamos deixar embolagem isso daqui, não. E vai me auxiliando aí, para eu não errar nenhuma continha. 17, 14, 15, 6 e 1. Olha aqui, esse número todo aqui, mais os dois zerinhos. Parando aqui, ó. Agora, eu vou pegar esse número. Vou multiplicar por 20. Depois, multiplicar por 19. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, vou ter que até apagar alguma coisa aqui, ó. Para a gente poder ganhar espaço. E imagina depois de fazer isso daqui tudo, não ter o gabarito ali, ó. Aí, dá vontade de ir embora para casa chorando. Sentar no meio fio. Olha aqui. Caneta está ali, ó. O número que eu tenho agora é o 1, 6, 5, 7, 6, 5, 6. 6, 5, 6. No final, os dois zerinhos lá. Vou multiplicar agora por 20. Galera, multiplicar por 20, eu vou multiplicar só por 2, tá? Aí, no final, eu estou devendo dois zeros aqui de cima e um de baixo. Estou multiplicando isso daqui por 2. Eu vou ter 12. Vai 1, 10, 11. Vai 1, 12, 13. Vai 1, 14, 15. Vai 1, 10, 11. Vai 1, 12, 13. 2, 3. Beleza. Com três zerinhos. Tá legal? Agora, eu vou multiplicar por 19. Aí, encerra, né? Vou botar que está o 19 aqui embaixo. Estou eliminando esses três zeros aqui. No final, eu coloco eles. Deixa eu ver aqui, galera. Aqui vai dar 18. Vai 1. 9 com 1 que foi, vai dar 10. Ai, peraí, peraí, peraí. Vai 18. 9 com 1 vai dar 10. Vai 1. 27, 28. Vão 2. 9 vezes 5, 45. Com 2 que foi, 47. Vão 4. 9 vezes 1. 9 com 4 que foi, 13. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1 que foi, 28. Vão 2. 9 vezes 3, 27. Com 2 que foi, 29. Vamos lá. E agora, multiplicando por esse 1, eu vou repetir tudo aquilo lá. Ó, 2, 1, 3, 5, 1, 3 e 3. Vamos ver quanto que dá essa soma aqui. Lembrando que eu estou devendo 3 zeros. Então aqui dá 8, 2, 9, 10. Vai 1, 9, 9, 9. Com 3, vai dar 12. Vai 1, 6. Com 3 zerinhos aqui, ó. Então 3, aqui 0, 62, 990, 928, 000. Letra A. Então tá aí, ó. É uma questão fácil. É. Mas que dá trabalho pra caramba, dá, né? Tá aí, ó. Que número é esse, ó? Olha só. Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão. Sessenta e dois trilhões, 990 bilhões. Não, não, perdão, perdão, perdão Aqui ó, mil Né, novecentos e vinte e oito mil Aqui vai dar Milhão, bilhão, isso daí mesmo Caramba, que número grande, hein Eu pulo e deixo pro final, não, eu também Porque assim, porque pular e deixar pro final Porque é uma questão que você sabe que sabe fazer Mas você também sabe que vai demorar pra caramba Então pula e vai pras outras Quando sobrar tempo, sobrar energia, você volta nela Show de bola? Esse tipo de questão tem que te deixar Tem Esse tipo de questão tem que deixar Por último, isso aí Beleza, beleza, beleza Boa noite David Bell Está chegando o dia da vitória, vou pagar O chopp, beleza, e vou cobrar Eu gosto muito de um, então vamos lá Seguindo aqui ó Vamos lá pra questão de número quatro Questão de número quatro, conto com vocês Pra estar divulgando essa live da galera Chegamos a bater cem pessoas aí ao vivo Então foi o recorde dessas lives A gente está na live vinte, cem pessoas ao vivo Foi o recorde Então vamos colocar mais pessoas aí Eu conto muito com vocês De chamar a galera lá do grupo também Questão de número quatro Olha só Em um grupo de cinquenta e cinco pessoas Trinta e dois pessoas jogam pôquer Trinta e seis jogam truco Trinta e quatro Desculpa Trinta e quatro jogam buraco Dezoito jogam pôquer e truco Vinte e uma truco e buraco Vinte buraco e pôquer Se há no grupo Se há no grupo uma única pessoa Que não joga quaisquer desses três jogos de cartas Então a quantidade de pessoas Que jogam os três jogos de cartas É essa única pessoa que sou eu hein galera Não jogo nada disso Conheço só os nomes Não sei nada, nada, nada Nada de baralho Inclusive Teve uma questão que eu já fiz Não me lembro de qual concurso Que matemática tinha Sei lá, acho que vinte questões Eu acertei dezenove A vigésima questão Eu não acertei Porque eu não sabia Que no baralho Tinham cinquenta e duas cartas Não é isso? E era uma questão de probabilidade lá De quantos ases Enfim Eu não sabia Quantos eram Eu acho muito cruel Botar esse tipo de questão Porque nem todo mundo tem que saber Que no baralho tem cinquenta e duas cartas Hoje eu sei Porque eu errei essa questão Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Seguindo galera Então olha só Quando eu leio esse tipo de questão aqui Você já tem Quem está aí nas vésperas das provas Das provas foi ótimo, né? Quem está na véspera da prova Tem que se ligar No caso nas vésperas, né? Não chegou ainda Tem que se ligar Que isso daqui é uma questão de conjunto Tá? Uma vez que você está fazendo Questão atrás de questão ali Você já sabe que isso daqui É uma questão de conjunto E você vai ter três conjuntos aqui O conjunto da galera que joga Porque? O conjunto da galera que joga Truco E o conjunto da galera que joga Buraco Então eu vou fazer aqui Meus diagramas, ó Minhas bolotinhas Eu tenho aqui um conjunto Eu vou chamar esse conjunto aqui de P Seria de pôquer Eu tenho aqui, ó O conjunto que eu vou chamar de T Truco, né? E o outro aqui Que é o conjunto que eu vou chamar de B Seria buraco O problema diz aqui, ó Uma única pessoa que não joga Qualquer desses jogos aí Então esse 1 vai estar aqui do lado de fora Tá? Não pode estar em nenhum lugar aqui dentro Vamos lá, pessoal Antes de eu começar a preencher Olha a pergunta Então a quantidade de pessoas que jogam Os três jogos é Olha só O X vai estar aqui Beleza O X vai estar aqui O que eu tenho que fazer, então? Começar a preencher Como se eu estivesse abrindo a flor, né? Daquele 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 diagrama ali Eu começo ali do meio E vou abrindo aquilo ali Por quê? Eu comecei pelo X Agora eu vou para essa interseção aqui Para essa aqui do lado Para essa daqui No final Eu vou lá para as beiradas Tá legal? Show de bola Show de bola Show de bola Pessoal, então aqui, por exemplo Olha aqui, ó Eu já preenchi esse X Que eu quero saber Vamos ver esse 20 aqui, ó 20 joga um buraco E poker Ó, buraco E poker 20, né? Só que eu já tenho um X aqui Então sempre que eu for preenchendo Eu tenho que tirar Que eu já coloquei Então aqui vai ficar 20 Menos X Tá bom? Esse 21 aqui Esse 21 aqui, ó Joga um truco e buraco Truco está aqui em cima O buraco está aqui Então é essa região Se eu já tenho um X ali Aqui vai ficar 21 Menos X Tá? 21 menos X E esse 18 aqui, ó 18 jogam poker e truco Então aqui vai estar 18 menos X 18 Menos X Tá legal? É esse trabalho que dá Então recapitulando Como é que eu faço daqui? Eu começo pela região central Essa daqui Depois eu vou para aquelas Imediatamente depois Que são as outras interseções Tá bom? Esse 20 Esse 21 E aquele 18 E agora eu venho para cá Para essas beiradas aqui Quando eu venho para essas beiradas aqui O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 34 aqui, ó 34 joga um buraco Galera Aqui, ó 34 Só que eu tenho que tirar Tudo que já faz parte desse conjunto Quem faz parte desse conjunto É isso daqui, ó Onde eu estou passando a caneta aqui, ó Tá vendo? Tudo isso daqui faz parte do conjunto dos buracos De quem joga buraco Então eu vou pegar o 34 34 E vou subtrair De tudo aquilo que já está, ó 20 menos x 20 menos x Mais x Mais x Vou invadir aqui esse lado aqui também, ó Mais 21 menos x 21 menos x Tá legal? Então 34 menos tudo que já estava aqui A mesma coisa eu vou fazer para cá, olha só 36 joga um truco 36 joga um truco Então eu vou pegar o 36 Menos Abro parênteses E vou somar tudo que está aqui nesse conjunto, ó 18 menos x Mais x Mais 21 menos x Olha aí como é que fica grande isso daqui, né? E agora aqui quem joga pôquer São 32 Então eu vou fazer o seguinte, ó 32 menos Vou somar tudo que está aqui dentro do conjunto 18 menos x Mais x Mais 20 menos x Pronto, ó Fica confuso aí porque eu não coloquei o diagrama muito grande ali Tá legal? Então o que eu vou fazer agora para resolver isso? Eu vou somar tudão Tudo que está aqui Inclusive esse 1 que estava aqui fora, ó Que não joga nenhum desses 3 E tem que igualar a 55 Porque são 55 pessoas Vamos lá Vamos fazendo essa continha aqui agora Vou ficar aqui, ó Vamos começar isso daqui Galera O seguinte O seguinte Dentro desse parênteses aqui, ó 18 menos x Mais x Mais 20 menos x Olha só Vou pegar aqui o 32 Quando eu tenho aqui, ó Menos x com mais x Eu já vou cortar Tá bom? Menos x com mais x Eu vou cortar Quem fica aqui dentro? 18 mais 20 18 mais 20 Vai dar 38 Menos x Como eu tenho esse menos aqui na frente Eu mudo o sinal de quem está lá dentro Então não era 38 menos x? Vai ser Menos 38 Mais x Tá? Um pouquinho confuso isso daqui Mas é isso Valeu? Agora eu vou somar com quem? Eu vou somar com esse carinha que está aqui, ó 18 menos x Então mais 18 menos x Somo com o do meio aqui Mais x Vou somar com esse daqui agora Mais 20 menos x Vou somar com quem agora? Não importa a ordem Agora eu vou vir para cá, por exemplo 36 Aqui, ó Mais 36 Vamos pensar lá dentro do parênteses, ó Menos x com mais x Eu corto 18 com 21 vai dar 39, tá? 18 com 21 era 39 Então menos 39 Mais x, tá? Mais x Pronto, já foi Está faltando somente esse daqui, né? A partir do 34, ó Então, ó Mais 34 Dentro do parênteses Corto menos x com mais x 20 com 21 vai dar 41 Então aqui é menos 41 Menos 41 Mais x E ainda tem que somar com esse cara daqui, ó Que é aquele que não joga nenhum deles Mais 1 Tudo isso daí vai dar 55 Pronto, agora é conta, ó Vou cortar logo mais x com menos x, ó Mais x com menos x Mais x com menos x Mais x com menos x Cadê? Tem mais 1 aí? Não, né? Aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Mais x Com menos x Falta o 21 menos x, não Cadê, cadê, cadê? Não, olha só Esse 21 Ele é o 20 Mais 21 Vai dar 41 Aqui, ó Esse 41 aqui Tá? Então menos 41 Porque tem esse menos aqui na frente Fica menos 41 Menos x Só que aqui vai dar mais x Tá bom? Então é isso O que sobrou aqui pra gente? Sobrou o O O O O O Vamos pensar aqui só no x, ó Mais x com menos x Eu cortei Depois eu tenho mais x Com menos x Eu cortei também Agora eu tenho aqui o mais x Não tem mais nenhum menos x, né? Isso, olha só Vamos embora somar agora Faltou? Do truco Canto superior direito Canto superior direito Esse daqui Olha só 18 Mais 21 Vai dar 39 Aqui, ó Esse 39 aqui Por isso que já entrou com menos 39 E esse menos x É esse mais x aqui O 21 do truco E buraco Ah, esse daqui, né? Esse daqui, ó Esse daqui Vamos lá, vamos lá 21 menos x Faltou o 21 menos x Aqui, então Então eu vou colocar ele aqui, tá? Não tem problema, não Vamos lá Deixa eu apagar aqui, ó Não muda nada ali Quer dizer, muda, né? Mas aqui você não precisa Só vou botar o 21 menos x Valeu, galera Obrigado aí Que essa hora a mente também já tá Babando, ó Então aqui é mais 21 menos x Tudo isso é igual a 55 Então vamos lá Voltando aqui, ó Esse menos Esse mais aqui, ó Mais x Com menos x foi Mais x Com menos x foi Mais x aqui Com esse menos x aqui, ó Agora sim foi Ficou apenas um x, tá vendo? Somente esse x aqui que a gente tem Agora vamos pensar aqui nos números, ó 32 menos 38 Vai dar menos 6 Menos 6 Ó, tô aqui, ó 32 menos 38 Dá menos 6 Menos 6 com 18 Vai dar 12 12 com 20 32 32 com 36 68 68 Menos 39 Agora começa a embaralhar, ó 68 Menos 39 Aqui vai dar 9 Aqui vai dar 9 Aqui vai dar 2, né 29 29 mais 34 30 e 4 9 vai dar 13 Vai 1 63 63 menos 41, ó 63 menos 41 Aqui vai dar 2 E aqui também vai dar 2 Agora mais 1 vai dar 23 23 mais 21, ó Aqui é 23 mais 21 Isso daqui vai dar 4 44 É isso? 44 Então vou ficar com 44 Mais x É igual a 55 Então x vai ser igual a 55 Menos 44 x é igual a 11 x é igual a 11 Letra B de bola Tá aí, ó Mais uma questão Concluída com sucesso, né Mais uma questão demorada, né Pra gente fazer Uma questãozinha chatinha Pra ser feita Mas também não é difícil, galera É questão de diagrama de vim, tá Tá tudo embolado ali Mas quem tava acompanhando aí no início Conseguiu perceber O que que tava sendo feito Essa aí eu coloquei as placas No meio do caminho No meio do caminho, tá Não, não é difícil não, Matheus Não é difícil só que dá trabalho, né Não é difícil, porém Dá trabalho Vamos lá pra questão de número 5, então Vamos lá pra questão de número 5 Quem foi chegando aí depois, né Quem tá chegando agora Ou chegou antes da galera se dizer De onde é Vai colocando aí de onde é, tá A maioria eu já vi Tem uma galera de Angra Tem uma galera de Sepetiba Tem até Minas Gerais Tem São Paulo também Vamos lá Tá chegando Diz aí, né Marca Assina a lista de presença A lista de presença é você dizer aí De onde você está Beleza Tem a galera de Queimados Pavuna São João de Meriti Já tinha visto tudo isso, tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Questão de número 5 E antes disso também agradecer Quem aqui, ó Tem uma galera aí que viu, né Que eu tava faltando ali O 21 menos X Isso Foi o Matheus Depois a Maria A Mai também Obrigado Obrigadão mesmo Aí, ó André de Paciência Rio de Janeiro André Ah, tá Tá Vinícius ali Mas André, né Tem Cosmos Cosmos Isso Campo Grande Ercílio São Gonçalo Ellerson Nova Iguaçu Boa, boa Reginalda de Três Rios, né Rio de Janeiro Humberto Rio Bonito JP Rio das Ostras Isso Vamos lá Igor Cabo Frio Piabetá Magé O Pitico Guapimirim Daniel Éric São Gonçalo Rio de Janeiro Átila de Friburgo Marcelo Nilópolis Lucas Guaratiba Tem aí a Juliana de Mesquita Boa Vitor de Paciência Jéssica Gama da Pavuna Vizinho aqui, ó Rodrigo Ilha do Governador Maria Paula Campos dos Goitacazes Campo Grande Mendanha Leandro, né Júnior também de Campo Grande Juninho Cabo Frio Felipe Nova Friburgo Maipavuna Chapadão Show de bola Maia já falou comigo, né Isso aí Luiz Letra E Já colocou aí, ó Tem o Arthur de Guapimirim Mais um da Pavuna Beleza, beleza Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Que seja um homem Que seja um homem Beleza, beleza, beleza Rapidinho Pessoal Ainda tá botando aí, ó Lucas mora no Chapadão Também Tiago de Volta Redonda Bebele, São João São João São João, o que? De Meritia? Se for também a minha vizinha Galera do Chapadão Tá em piso Colt Moura também Campo Grande Bora, bora galera Então, olha só O grupo tem 14 pessoas Entre homens e mulheres, né Havendo nesse grupo Duas mulheres a mais Do que o número de homens Tá Há uma afirmação, né Havendo nesse grupo Duas mulheres a mais Do que o número de homens Tomando-se aleatoriamente Uma pessoa desse grupo A probabilidade de que seja homem É então uma questão Envolvendo probabilidade Olha só Eu tenho aqui H de homens E M, obviamente De mulheres Se eu tiver X homens Mulheres são quantas? Diz que tem 2 a mais Então vai ser X mais 2 Só que tem um detalhe Eu sei que o total De pessoas aí, né São 14 Óbvio Se eu somar então O número de homens Com o número de mulheres Tem que me dar 14 Vou somar então Somando tudo isso É igual a 14 Então eu tenho X mais X Eu tenho 2X Mais 2 É igual a 14 E aí eu vou descobrir O valor do X Resolvendo essa equação Aqui de primeiro grau 2X vai ser igual a 14 Menos 2 Né Esse mais 2 Vem pro lado direito Como menos 2 2X é igual a 12 Se 2X é igual a 12 Significa que X é igual a 12 Aquele 2 que estava multiplicando Ele desce dividindo Logo X é igual a 6 Tá X igual a 6 Pessoal Se X é igual a 6 É porque homens É igual a 6 É igual a 6 Então são 6 Mulheres São 8 Porque são 2 mulheres a mais Do que homens Beleza Eu tenho aqui o total De 14 pessoas Agora aleatoriamente Tomando aleatoriamente Uma pessoa desse grupo A probabilidade Ou a probabilidade De que seja um homem É Proabilidade é O que eu quero que aconteça Sobre tudo que pode acontecer Número de casos favoráveis Número de casos favoráveis É que seja um homem Então são 6 Sobre o total Que é o espaço amostral O total são 14 Então tá aqui A probabilidade é essa 6 sobre 14 Ora 6 sobre 14 Eu olho pra cá Não tô vendo isso Mas eu posso simplificar Tanto 6 quanto 14 Eles são divisíveis por 2 6 dividido por 2 Vai dar 3 14 dividido por 2 Vai dar 7 Então 3 sobre 7 Agora sim tem gabarito Letra E Questão de número 5 Beleza? Beleza Show, show Galera já tinha colocado ali Letra E Aí tem o Felipe Monsores Monsores, né? De Rondônia Show de bola Muito bom Galera de Rondônia Rondônia, Rondônia Pessoal do Norte, né? O Lucas já tinha botado O que você quer Pelo que você tem Isso aí, né? Probabilidade O que você quer E o que você tem O total que você tem Tem o Atlete Ramos também Vambora, galera Vambora Vamos seguindo aqui 126 pessoas ao vivo Vou deixar aí Pedir, né? Mais uma vez Pra deixar o like Não esquece não Que isso daí pra você Não custa nada Seu dedo não vai cair É de graça Você só vai me dar Uma moralzinha Tá bom? E quem puder também Se inscreve no canal, pessoal Como eu havia dito, né? Mais de 80% Daqueles que assistem os vídeos Não são inscritos no canal Isso não é aqui não, tá? Na maioria dos canais aí Dentro do YouTube Da plataforma YouTube Quem assiste Não é inscrito Quantos canais aí Você adora assistir E você nunca se inscreveu? Isso acontece muito, né? E a maioria Se vocês puderem dar essa moral aí também Tomo junto sempre Vamos lá pra questão de número 6 Questãozinha de número 6 Essa daí É boazinha também Vai falar dia Deixa eu ver aqui rapidinho Aqui, ó Proabilidade de novo Estava procurando a palavra Aqui, ó Proabilidade Claro que a gente vai ler, né? Mas calma Já tenho probabilidade aqui Se eu tenho probabilidade Eu já sei Número de casos favoráveis Dividido pelo total Que a gente chama de espaço amostral Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Diz assim, ó Considere a seguinte situação hipotética A Corte Internacional da Justiça É composta por 15 juízes Deixa eu até sublinhar aqui, ó 15 juízes Escolhidos entre 21 possíveis Então tem 21 juízes Opa, caraca Risquei ali, né? Tô só sublinhando, tá, galera? Não risquei ali, não Mas saiu assim Eleitos para comandar Mandato de 9 anos Beleza Sabe-se que Dois possíveis juízes Peraí, desculpa Sabe-se que Um Dois possíveis juízes É do sexo feminino E os demais Do sexo masculino A probabilidade De que essa corte Seja formada Somente Com juízes Do sexo masculino É igual a Galera, o seguinte, ó Eu vou fazer a combinação aqui Porque na hora que eu for Escolher os juízes ali A ordem não vai importar, né? Ele não tá dizendo aí Quem é Ah, esse juiz é dessa causa Esse juiz é de outra causa A ordem não vai importar Eu tenho um total de 21 juízes Só que eu quero 15 Então o total aqui De combinações possíveis, ó O total É a combinação É a combinação De 21 15 é 15 Tá? Então a gente vai ter que calcular Isso daqui Porque eu já sei Como eu vou calcular A probabilidade, pessoal É o que eu quero Sobre o total O total eu já vou descobrir Aqui agora 21, 15, 15 Quanto é que dá isso? Pra quem lembra Da fórmula Fatorial de 21 Dividido pelo fatorial De 15 Quem tá estudando Comigo já há um tempinho Já sabe como é que faz isso, né? Vezes o fatorial De 21 menos 15 21 menos 15 Vai dar 6 Então é 6 fatorial Pessoal, tem uma fórmula pra isso Só tô seguindo a fórmula, tá legal? Só tô seguindo a fórmula aqui Então quem tá viajando Relaxa que tem uma fórmula pra isso Vou colocar essa fórmula aqui, ó Combinação de N P a P É sempre o fatorial do N Dividido por fatorial do P Que vai multiplicar N menos P Fatorial Tá legal? Fatorial aí a gente tem que saber mesmo Vamos lá, vamos resolver logo isso Vamos resolver logo isso daqui Não, vou deixar assim, tá? Porque vai dar uma conta grande Vai dar uma conta Não, vamos lá, olha só Eu vou deixar aqui só montado O 21 fatorial é 21 Vezes 20 Vezes 19 Vezes 18 Vezes 17 Vezes 16 E não vou colocar o vezes 15 aqui não Por quê? Porque eu já vou cortar com 15 aqui de baixo, tá? Ficaria aqui, ó Vezes 15 fatorial Corto com 15 fatorial de baixo Show Então só vou me preocupar agora com 6 fatorial Que é o 6 vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Pronto Não vou fazer a conta não Posso simplificar várias coisas aqui Não vou fazer ainda não E agora aqui, ó Eu vou ver Ele quer que só tenha homens Então vou fazer agora uma outra combinação aqui Que é só com homens Vou botar aqui Apenas Apenas Homens Não vai mudar muita coisa não Quer dizer, vai mudar Mas não grandes coisas Por quê? Porque... Vou botar aqui embaixo É só uma que é a mulher, né? Então eu tiro essa mulher daí Quando eu tiro a mulher Eu vou fazer agora A combinação de 20 Porque eu estou tirando a mulher Só que vai ter que continuar Tendo 15, né? Então combinação de 20 15 é 15 Olhando para a fórmula lá Vai ser o 20 fatorial, né? Ou seja, fatorial de 20 Dividido pelo fatorial de 15 Que vai multiplicar 20 menos 15 Então vai ser 5 fatorial Beleza? Desenvolvendo isso daqui Eu vou ter 20 vezes 19 Vezes 18 Vezes 17 Vezes 16 Mais uma vez Não vou colocar o 15 fatorial Porque eu já corto com esse daqui de baixo Então aqui eu só vou ter o fatorial do 5 Que é 5 vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Galera, questão Extremamente técnica, tá? Você precisa saber conceitos aqui De análise combinatória Para resolver essa questão Então, ó O que eu quero Isso aqui Tudo que pode acontecer Isso aqui Logo, a probabilidade Vai ser Esse cara aqui Dividido pelo aquele lá Tá? Esse cara aqui Dividido por esse daqui Vamos supor que isso daqui Seja x Isso daqui seja y Tá? Então a probabilidade vai ser y Sobre x Por que eu estou fazendo isso? Para nos facilitar o seguinte, ó O y é uma fração Só que o x também é uma fração O que eu vou fazer? Divisão de frações Eu repito a primeira fração Que é esse cara todo aqui, ó Que é o 20 Vezes 19 Vezes 18 Vezes 17 Vezes 16 Sobre 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 E multiplico pelo inverso da segunda Segunda é esse daqui Só que eu vou multiplicar pelo inverso dela Ou seja, lá em cima vai ficar 6 Vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Embaixo 21 Vezes 20 Vezes 19 Vezes 18 Vezes 17 Vezes 16 Isso daqui é a probabilidade Agora eu vou ter que simplificar Olha aqui, ó Em cima com quem está embaixo 20 vai embora com 20 19 com 19 18 com 18 17 com 17 16 com 16 Aqui, ó 5 com 5 4 com 4 3 com 3 2 com 2 1 com 1 Quem sobrou então, galera? Vou colocar aqui em cima Para eu não ficar na frente, tá? Quem sobrou então? Na parte de cima Sobrou o quê? 6, né? Aqui, ó Somente 6 aqui que eu não cortei Então na parte de cima 6 Na parte de baixo Quem sobrou Foi o 21 Então 6 sobre 21 Sendo 6 sobre 21 Posso simplificar Tanto 6 quanto 21 Eles são divisíveis por 3 6 dividido por 3 Vai dar 2 21 dividido por 3 Vai dar 7 Então 2 sobre 7 2 sobre 7 Letra C Tá lá, ó Questão Letra C Tá legal? Galera, esse tipo de questão aí Como eu havia dito Ele é muito técnico, né? Você tem que saber conceitos ali Eu prefiro Estudar, né? Nesse formato aqui Um nível mais difícil Para atingir o mais baixo Eu não acredito que na prova Pelo menos a prova De raciocínio lógico Da corporação, né? Dos bombeiros Aqui do Rio de Janeiro Que a maioria que tá aqui na live Tá estudando pra isso Vai cobrar Difícil assim Não que Ah, essa questão é difícil Não é que ela é difícil Mas ela tá envolvendo aí O conceito de análise combinatória E o conceito de probabilidade Tá bom? Então eu acho que a banca IUD Não faria isso De qualquer maneira É bom a gente Subir, né? O nível Para atingir um nível Um pouquinho mais baixo Para a gente não ter problema Tá legal? Beleza, beleza, beleza Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui no chat Vamos lá, vamos lá Onde que eu tinha parado aqui de ver Não dá pra ler tudo Vamos lá, galera Vou pegar aqui aleatoriamente Vamos lá, ó É... Boa noite, rei da matemática Cheguei agora Mas já estava assistindo De dentro do trem Olha aí, ó Isso aí Hum... Não dá pra perder Vamos nessa Show É o FCQPR Prova vai ser em Petrópolis Professor, nem abri todos os fatoriais Ah, sim, é Na verdade, galera Olha só O que eu faço aqui É... Eu tento fazer mais detalhadamente Porque eu sei que tem uma galera Que ainda não viu isso daqui Não tá com tanta destreza pra fazer Quem já tem facilidade Não vai... Não precisa abrir todos os fatoriais Ou aqui mesmo Já poderia simplificar algumas coisas Aqui, ó Por exemplo 5 com 4 vai dar 20 4 com aquele 20 lá em cima O 3 com o 2 dá 6 Eu divido o 18 pelo 6 Enfim, cada uma faz de uma maneira Eu vou fazendo um pouquinho mais detalhada aí Pra poder atender a todos Tá legal? Show Vamos lá Ficou mais fácil simplificar fatorial com fatorial Sim, senhor, Arthur Essa é chata Questão top Demora Não sei se vai cair uma sim É... É bom a gente se preparar pra isso Eu também não acredito que cair uma dessa Mas... Vamos... Vamos se preparar Rodrigo Rocha Caraca, o maluco é brabo Quem? Quem, Rodrigo? Será que tá falando de mim Ou tem um... Tem um brabo aí Porque eu não sou brabo não, hein? Vendo a resolução É bem simples O problema é resolver na hora Vai cobrar nesse nível Beleza A galera tá... Como o pessoal tá interagindo bastante Tô perdendo algumas mensagens Mas é isso Chegou mais um aí O Bruno Boa noite Alguém já conseguiu verificar o local de prova? Ô Bruno Se eu não me engano, né? A galera vai saber muito melhor do que eu Porque eu não sou candidato Mas é amanhã que vai sair, tá bom? E quem tá viajando é Que local de prova é esse? Pessoal que tá assistindo aqui Pelo menos 80% aí Vai fazer a prova do corpo de bombeiro Sargento, músico ou Soldado, bombeiro, né? Estou no trabalho agora Deixar o like Assim que possível Acompanharei Valeu, Adilson Tamo junto É você mesmo Com sua explicação Pra entender Pô, valeu, Rodrigão Beleza, obrigadaço Sai amanhã meu amigo, né? Que seria o local de prova Beleza, beleza, beleza Vamos lá Vamos seguindo então Questão de número 7 Questão de número 7 7, 7, 7, 7 7, 7 Vamos nessa Questão de número 7 A live hoje tá demorando Até um pouquinho mais Porque eu peguei as questões Um pouquinho mais pesadas Um pouquinho mais puxadas Vai fazer uma hora aqui Que a gente tá batendo papo A gente tá na questão De número 7 ainda Normalmente a gente estaria Ali na questão de número 11 Pra 12 Mas é porque Essa daqui, né? A live de número 20 Eu tô puxando um pouquinho mais A da galera Beleza, beleza, beleza Vamos lá Vai até que horas? Não sei se a pergunta Maria Maria Paula Tá perguntando Vai até que horas? Mas eu não sei Você tá perguntando Até que horas vai a live De qualquer maneira Não tem um horário De repente leva aí mais Uns 40 minutos, né? Vamos ver, vamos ver Em uma turma com 25 alunos 4 são canhotos Galera, na boa Eu não sei Se é canhotos ou canhotos Viajei agora Eu vou falar canhotos Tá legal? Se for Tomara que não tenha ninguém De língua portuguesa Nenhum colega aí De língua portuguesa Mas vamos lá Então mais uma vez Em uma turma com 25 alunos 4 são canhotos E os demais destros Escolhendo-se ao acaso 2 alunos dessa turma A probabilidade de que apenas Um deles seja canhoto É Galera, é o seguinte Se eu tenho 25 alunos E 4 são canhotos É porque eu tenho 21 destros 21 destros E eu tenho 4 canhotos E eu tenho 4 canhotos Que já já fala ali Canhotos 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 Caraca, isso daí foi engraçado Mas eu vou ter que perguntar a alguém Mas acho que é canhotos mesmo Tá? Gafanhotos, né? Gafanhotos Não Gafanhotos Então beleza Eu tenho esse esqueminha aqui Pessoal, ele quer escolher ao acaso 2 alunos da turma E quer a probabilidade De que apenas um deles Seja canhoto Então é o seguinte, pessoal O que eu vou fazer aqui? Proabilidade de que um deles Seja canhoto Eu vou pensar no seguinte Eu posso ter aqui O primeiro destro E o segundo canhoto Ou O primeiro canhoto E o segundo destro Não é isso? Vamos ver isso daqui A probabilidade de eu pegar aqui Um destro Olha, eu tenho um total de 21 21 E o total de quantos Quantos Alunos aí? 25, né? Então 21 sobre 25 É a probabilidade De eu escolher um aluno ali Que é destro Tá? Então eu estou escolhendo Essa dupla aqui Pra escolher essa dupla aqui Eu estou pegando o primeiro Sendo ele destro E Então se é E Eu vou colocar o vezes aqui O segundo tem que ser canhoto Pro segundo ser canhoto Quantos canhotos eu tenho? 4 Um total de quantos alunos? Aqui que está o bizu Um total de 24 Ah, Reinaldo Por que não 25? Porque eu já peguei o primeiro aluno Se eu já saquei ali O primeiro aluno da sala Ficaram 24 Não tenho mais de 25 Então eu tenho 4 canhotos Sobre 24 Que é o total Tá legal? Esse O aqui na matemática Galera Vem de soma Somar Viu? Ou você vai somar Então aqui é mais E agora aqui Então pode ser isso aqui Ou isso aqui Ou seja O primeiro ser canhoto O primeiro ser canhoto Eu tenho 4 canhotos Num total de 25 alunos Porque eu não tirei ninguém ainda E agora é vezes O segundo ser destro O segundo ser destro Eu tenho 21 destros Num total de 24 alunos Porque um eu já saquei ali Quando eu pensei no canhoto Tá legal? Vamos lá Aqui em cima eu tenho 21 vezes 4 Pessoal 21 vezes 4 Vai dar 80 e 84, né? 80 e 4 Sobre 25 25 vezes 24 25 vezes 24 Vai dar 600 600 Aqui é mais E aqui vai dar a mesma conta Olha só 21 vezes 24 É 4 vezes 21 Da mesma coisa 84 25 vezes 24 600 também Então eu tenho que somar Essas duas frações Se os denominadores são iguais Eu vou manter o denominador E vou somar só lá em cima 84 mais 84 Vai dar 168 Pronto A probabilidade é isso daqui Agora preste atenção no seguinte Ele tá dizendo aqui Tá dizendo não, né? As respostas todas elas estão em porcentagem Galera, preste atenção nisso daqui Olha o outro bizu Se eu quero ali em porcentagem Significa que a parte de baixo da fração tem que ser 100 Por exemplo, 7 sobre 100 Isso é uma porcentagem 7% 29 sobre 100 É 29% Então porcentagem eu preciso que a parte de baixo da fração seja 100 Só que aqui a parte de baixo é 600 O que eu devo fazer com esses 600 aqui Para que ele se transforme em 100 Ora, eu pego 600 e divido por 6 Quando eu divido por 6, aqui vai dar 100 Show, perfeito Só que isso daqui é uma fração Se eu dividir embaixo, eu tenho que dividir em cima também Eu vou lá em cima e divido 168 por 6 Quando eu dividir 168 por 6 168 Dividido por 6 Bora ver quanto é que dá isso Eu tenho 16 por 6, vai dar 2 2 vezes 6, 12 Para chegar a 16, faltam 4 Baixo 8 48 por 6, vai dar 8 8 vezes 6, 48 Para chegar a 48, não falta nada Então aqui é 28 Olha que interessante É 168 dividido por 600 É a mesma coisa que 28 dividido por 100 E 28 dividido por 100 Também é conhecido como 28% 28% letra D D de dado Questão de número 7 concluída com sucesso Questãozinha aí de probabilidade Mais uma de probabilidade A gente tem que ter atenção nisso Nisso, nisso, nisso Vamos lá, o Rós está aí Show de aula, professor Sofarei para categoria de músico Clarinetista Clarinetista Isso aí Estou estudando inteiramente Pelas lives do senhor Beleza, já é suficiente Galera que está lá no curso A diferença é que está tudo organizado Conteúdo por conteúdo O que você estuda depois do que Quem não pôde, né No caso agora já está em cima Mas quem não pôde entrar Para nenhum tipo de treinamento As lives já te dão uma moral boa Só está desorganizado ali Mas quer dizer, desorganizado não Está lá, live 1, live 2, live 3 Até a live 20, né A gente vai ter a 21 domingo E mais duas outras lives A gente vai chegar até a live 23 Antes da prova, tá Mas já dá para dar uma moral sim Não é difícil Mas esquecer que Quando você pega um aluno O total diminui Pode te derrubar Isso aí Ele está falando isso daqui Por que aqui eu coloquei 24 E não 25 Porque quando eu falo Que o primeiro é destro Eu já tirei um aluno Desses 25 aqui Por isso que aqui tem 24 Isso daqui é o bizu, né Tem muita gente Tem muita banca Que fala de bolas, né Numa urna, né Eu retirei uma bola ali Quando eu retiro Aí o problema tem que falar Se eu retirei Com ou sem reposição Porque se eu retirei Olhei o número Coloquei de novo Então eu não vou precisar Subtrair uma bola, tá Então tem que ter muito cuidado Nas questões que falam de urnas, né Se é com ou sem reposição Beleza Vamos lá Show, galera Vamos lá para a questão De número 8 agora Questão de número 8 Número 8 Nem sei se é assim que se fala Mas enfim Está aí, né Ainda bem que na minha época Eu não caía em inglês Vamos lá, galera Questão de número 8 Graças As suas aulas Eu consegui ser aprovado Em outro concurso Aqui de Petrópolis Meu foco ainda é Bombeiro militar Pô, que maneiro Que maneiro, Rodrigo Muito bom Muito bom Ler isso daí, né Porque O que acontece, galera A gente É Isso eu estou falando Não é uma crítica, não Porque Talvez eu era assim também Quando eu fazia concurso Quando eu fazia vestibular E nem percebia Por quê? Quando o aluno Passa Normalmente Ele diz que ele Mandou muito bem Que ele estudou pra caramba Show de bola E quando o aluno Não passa Ele tende a culpar O curso, né Ou o professor lá Então Mas isso assim Não é Que a pessoa queira fazer É meio que Sai no automático, né Ah, eu passei Porque eu estudei pra caramba Eu não passei Porque o curso não é tão bom Então quando a gente lê Algumas coisas assim Como o Rodrigo colocou aí Graças às suas aulas Eu consegui ser aprovado Em concurso Aqui em Petrópolis Mas o meu foco ainda É bombeiro militar Pô, isso é muito bom Isso é muito bom Porque a gente consegue Saber que tá dando resultados Tem alguns outros também Eu até tô pedindo Pra quem puder Colocar algum depoimento Pra eu poder divulgar também Se ninguém se importar com isso Porque aqui a gente também Tem os nossos cursos Nossos produtos Embora as lives São 0800 Vocês fiquem bem à vontade Beleza? O Vinícius tá falando assim Se pronuncia assim mesmo Professor É o que? É o... Eu até esqueci É o canhotos, né Canhotos Eu tava pensando que era Canhotos Foi... Foi deprimente Vamos lá Seguindo oitava A questão de hoje Ai, minhas costas Beleza, beleza Olha, essa questão aqui É importante Diz assim, ó Um dado comum, né Seis faces Não viciado Teve três de suas faces Pintadas de verde Olha só Três verdes Duas Amarela Amarelo, né Pintada de amarelo E uma de azul E uma de azul Beleza, seis faces Lançando-se esse dado Duas vezes Qual a probabilidade De que a face voltada Para cima Seja azul Em pelo menos Um dos lançamentos Em pelo menos Um dos lançamentos Galera, é o seguinte Eu vou fazer aqui Da forma contrária O que que é Tá Lançando-se esse dado Duas vezes Qual a probabilidade De que pelo menos Probabilidade de que a face Voltada para cima Seja azul Em pelo menos Um Guarda isso daqui Que daqui a pouco Eu vou voltar nisso Pessoal Pelo menos um Pode ser um Ou pode ser dos dois Tá Pelo menos um Eu só não posso ter Nenhum dado Nenhuma face Voltada para cima Azul Então o que eu vou pensar aqui Eu vou pegar aqui O contrário O primeiro lançamento Eu vou calcular aqui A probabilidade De ele não ter a face Voltada A face voltada Para cima Sendo azul Tá Então se não é azul Azul Só tem uma Pode ser qualquer uma Das três faces verdes Ou qualquer uma Das duas faces amarela Tá legal Então a probabilidade De isso daí acontecer É cinco sobre seis Olha aqui Do primeiro lançamento Não sair Uma face azul E o segundo lançamento Qual a probabilidade De não sair Uma face azul De novo Cinco sobre seis Então a única coisa Que eu não quero Que aconteça É isso aqui Acontecer isso E Isso aqui Isso e isso É uma multiplicação Lembrando que a preposição Na matemática é vezes Então eu multiplico Isso daqui 5 vezes 5 Vai dar 25 E 6 vezes 6 Vai dar 36 Isso aqui galera É o que não pode acontecer Tá Isso aqui é o que não pode acontecer Qualquer coisa diferente disso Vai ser o pelo menos Um dos lançamentos Vai ter lá A face azul Então aqui eu vou fazer 1 Menos 25 Sobre 36 Tá legal Esse tipo de questão aqui É muito mais fácil Você fazer isso O que a gente vai fazer Eu quero que pelo menos Um Seja com a face azul O que eu fiz aqui Calculei a probabilidade total De nenhum deles Ser com a face azul Porque é mais fácil Você calcular isso É só você excluir a face azul E quando eu faço isso A negação seria 1 Menos Aquilo que não pode ser Se eu pego 1 Que é o total em porcentagem Subtraio daquilo Que não pode acontecer Eu vou ter exatamente O que eu quero que aconteça Então isso daqui 1 menos 25 Sobre 36 Eu pego esse 36 aqui Jogo lá pra cima Multiplicando E faço a continha 36 vezes 1 Vai dar 36 36 Menos 25 Da 11 Então 11 Sobre 36 11 sobre 36 Letra D Questão de número 8 Tá Questão de número 8 Questão de número 8 Letra D de Dada Galera já tinha Alguns mataram aí né Outros ainda não Boa noite Primeira vez que eu vejo ao vivo Sempre acompanho as lives gravadas O senhor é brabo Valeu Obrigado aí Everton Show de bola Show de bola Matheus Eu não aprendi assim Mas foi uma boa É normalmente Porque se você faz assim Pelo menos Vai ter muito trabalho ali Tá legal Então o que a gente faz A gente faz o contrário A gente faz a É Pega tudo que você não quer E subtrai de 1 1 é o total Quando você pega tudo que você não quer E subtrai de 1 A resposta é tudo que você quer Tá bom Show 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 Questão de número 8 Aí também já foi pro saco Galera que tá chegando aí na live Não esquece de deixar o like aí não Que ajuda pra caramba Tá Eu nem perguntei A gente já tá na questão de número 8 Tem mais de 1 hora Que eu não perguntei se o áudio Tá bom Mas Enfim Eu não preciso mais perguntar Porque Senão a galera ia falar Algumas coisas aí Tá Ia dizer Vamos lá Tô atrasado em 1 hora Ainda dá tempo Professor Claro Nath Tamo junto De qualquer maneira Você sabe que eu deixo essas lives Gravadas aí A gente tá na live de número 20 Então ainda tem 19 lives anteriores Aí pra quem tá chegando Pela primeira vez aqui no canal Tá bom Lucas perguntou aí Professor Essas questões são da IUDIS Não Elas são paralelas a IUDIS O que seria isso? Pegando questões de bancas Que se assemelham a IUDIS Por exemplo Banca Vunesp Banca FGV Algumas são Algumas São Dessas Dessas bancas que eu falei Ah mas se a preparação é para os bombeiros Por que que eu não coloco Só questões da IUDIS Por dois motivos O primeiro Tem muito poucas questões da IUDIS Disponíveis na internet E a maioria que tem Eu já resolvi Tem duas lives aqui Dessas 20 né Que são somente questões da IUDIS Se eu não me engano Live 9 e Live 19 A live anterior a essa tá Que eu coloquei lá Simulado e IUDIS Então são só questões da IUDIS Muitas pessoas O outro motivo é Tem muita questão Quer dizer São poucas questões da IUDIS Disponíveis na internet Mas aquelas Nem todas que estão disponíveis na internet Eu devo fazer aqui Por que? Porque a gente tem que dar uma olhada No nosso edital pessoal Eu vejo muita gente Isso daí é até ruim falar Porque tem uma galera aí que Às vezes vende material E eu não posso ser ético né Ou na verdade não posso ser antiético De falar sobre isso Mas enfim Sem citar ninguém Você só tem que ter cuidado Que tem gente vendendo material Com coisas que não estão no edital Tá? Um exemplo Que eu mais venho Veja aí A calcular o volume De uma caixa Que é um paralelepípedo Galera Volume de paralelepípedo É geometria espacial Geometria espacial Não faz parte do Do edital da IUDIS Tá? Que saiu aí o edital Para os bombeiros Ah mas tem questão Dessa daí Da IUDIS Na internet Sim tem Qual o problema? Tem Mas pro nosso edital Ela não vai cair Tá? Então tem algumas aí Que não vão aparecer Mas eu já vi Alguns simulados aí Que já mandaram pra mim Que tão pedindo Tão colocando lá Esse tipo de questão Aí você vai estudar Pra uma coisa Que beleza Conhecimento Ninguém vai tirar de você Mas se você quer estudar Pra fazer essa prova aí Tem que ter cuidado Beleza? Show, show, show Seguindo aqui Isso O Lucas Vou ouvir Dessa live aqui Em especial Coloquei as questões Um pouquinho mais puxadas Tá bom? Vinícius Everton Pera Vinícius Tu botou ali Na moral Pessoal Você é brabo sim Show de bola Brigadaça Sem ser desumilde Matemática Com você Fica um amor De ser estudar Boa, maneirão Valeu Isso aí O João falou Essa daí é pra separar Os meninos dos homens Né? Isso O Thiago tá falando Não entendi muito Mas depois vou rever Essa questão Obrigado pelo excelente trabalho Mestre Valeu, Thiagão Por dar uma olhada Volta aí Esse é o bom Da aula gravada Né? Isso O Everton Tá mandando uma parada Maneira aí no chat Vamos curtir Compartilhar a live aí Galera Vamos lá Que aí me dá mais moral Pra eu trazer mais questões Pra vocês, tá? Vamos lá pra questão De número 9 Diz assim, ó Questão de número 9 Peraí, peraí Deixa eu só me organizar aqui Show Em um determinado banco Os três caixas Um, dois e três Que trabalharam No período da manhã Atenderam Em média Dezoito pessoas Cada um Sabendo que o caixa 2 Atendeu 25% A mais de pessoas Do que o caixa 1 E o que o caixa 3 Atendeu duas pessoas A menos do que o caixa 2 Então o número de pessoas Atendidas pelo caixa 2 Foi organização Galera, olha só Caixa 1 Caixa 2 Caixa 3 Diz aqui, ó Sabendo que o caixa 2 Atendeu 25% A mais do que o caixa 1 Galera, se o caixa 1 Atendeu x pessoas O 2 Atendeu 1,25x Muita gente não entende Porque 1,25x É o seguinte Olha só Esse daqui Atendeu x Esse daqui Atendeu 25% A mais Quando é 25% A mais Eu pego 100% Que é 100% E somo com 25% Vai dar 125% Tá? E 125% É 1,25x 125% Isso daqui é 1,25 De quem? De x Tá legal? Então 1,25x Beleza Tô organizando E o caixa 3 Duas pessoas A menos do que o caixa 2 Então o caixa 3 Duas pessoas a menos Do que o caixa 2 Então é 1,25x Menos 2 Tá legal? Tá aí Show de bola Então esse atendeu x Esse daqui 1,25x Porque foi 25% a mais E aqui 1,25x Menos 2 Porque foi 2 a menos Do que o caixa 2 Foi? Beleza A Maria Paula Perguntou a você Quantas questões hoje? Hoje são 15 Tá? Porque como eu botei Um nível um pouquinho Mais acima Eu botei um pouquinho Menos questões Normalmente são 20 Então galera Olha só Se eu somar Esse daqui A galera O A quantidade de pessoas Que o caixão atendeu Com a quantidade de pessoas Que o caixa 2 atendeu Com a quantidade de pessoas Que o caixa 3 atendeu Vai dar quanto Vai dar quanto? Muito cuidado Pra você não falar Que é 18 Por quê? Porque olha só Em média 18 pessoas Cada um Então esse 18 Esse 18 E esse 18 Eu teria que somar 18 mais 18 Mais 18 Isso daqui Vai dar 56 Tá bom? 18 mais 18 Mais 18 Vai dar 56 Então se eu somar Então se eu somar Então se eu somar Tudo isso Tem que dar 56 Tá legal? E agora a gente vai Falar essa continha Aqui toda Olha aqui Quando eu tenho x Eu entendo que é 1x 1,25 Mais Oi Não entendi Não entendi Pô Desculpa 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 54 Foi mal Beleza 56 Eu tô ficando doido Tô ficando doido Foram só me chamar De brabo ali Que eu já comecei A errar a continha boba Aqui ó 54 Tá? Seria 18 vezes 3 Beleza galera? Obrigado aí Quem falou Luiz Luiz Felipe O João também Valeu galera Obrigado Tá? Então 54 pessoas Olha aqui ó É 1,25 Mais 1,25 Era 2,50 Com 1 3,5 Tá? Então eu tenho 3,5x Esse menos 2 aqui Vai passar pra esse lado aqui Como mais 2 Então do lado direito Vai ficar 54 Mais 2 56 Beleza? É isso Então eu quero saber O valor do x O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui ó x vai ser igual a 56 Dividido por 3,5 Galera 56 dividido por 3,5 Eu já tinha feito a conta aqui Tá? Vai dar 16 Beleza x é igual a 16 Vamos ver o que ele tá pedindo aqui ó O número de pessoas atendidas pelo caixa 2 foi Olha o caixa 2 foi isso daqui ó 1,25 Vezes o x E o x é 16 Eu vou pegar 1,25 E vou multiplicar por 16 Isso daqui vai dar 6 vezes 5 Vai dar 30 Vão 3 6 vezes 2 Vai dar 12 Com 3 que foi 15 vai 1 6 vezes 1 Vai dar 6 Com o que foi 7 1 vezes 5 Vai dar 5 1 vezes 2 Vai dar 2 E 1 vezes 1 Vai dar 1 Então isso daqui Vai dar 0 10 Opa E o 2 aqui Tenho duas casinhas decimais Então a vírgula vem pra cá Então é 20 20 pessoas foram atendidas aqui pelo caixa Pelo caixa 2 Quem quisesse completar Se aqui foi 20 Aqui foi 18 Porque foram 2 a menos E aqui foi quantos X Que é 16 Tá aí Se você somar tudo isso daqui Obviamente vai dar o 54 lá Como ele quer saber o caixa 2 Caixa 2 deu letra D 20 pessoas Beleza galera Então questão 9 20 pessoas Letra D de dado Beleza Beleza Opa Peraí Lucas votou 22 pessoas e meia Pô já pensou cara Vou atender 22 pessoas E corta a metade dessa pessoa Que eu vou atender ela também 22 e meia Algum erro aí vocês tiveram Tá Não foi só o Lucas não Lucas e Evelyn né Dá uma olhadinha aí Que deve ter algum Algum detalhezinho Que vocês erraram Beleza galera Mas cuidado aí Porque quando se fala em pessoas Tem que ser um número inteiro Tá bom Por mais que exija Enfim Não vou dar uma de Léo Lins aqui não Mas enfim É isso daí Galera Vamos que vamos Vamos que vamos Deixa eu dar uma olhada aqui A prof tava fazendo a 7 ainda Tinha achado 14% Ter um aluno canhoto E um destro Não é a mesma coisa Que um destro E um canhoto Não é porque ali É o primeiro e o segundo né É o primeiro e o segundo Tinham duas possibilidades ali O primeiro Porque eu vou escolher aleatoriamente Escolhi um que é destro E o outro é canhoto Beleza Só que na outra Na outra Aleatoriamente falando Eu poderia ter o contrário também Tá Então é isso Mas show de bola pergunta Vinicius Muito boa pergunta Tá Mas tem que ter cuidado Só com essa Com essa interpretação aí Léo Lynch Não Não posso não Posso falar não Que Aqui Youtube é Family Friends né A gente não pode dar Esses mole aí não Ele tem dinheiro Pra ser processado Eu não E também nem curso Tanto essa parada não Tá Porque de vez em quando Vai saindo as paradas No automático Tá Vamos lá Porque assim Eu dou aula pra adolescente Galera Então tem hora que é brabo Tem hora que é brabo Vamos lá A questão de número 10 Opa 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 Vinicius Então Falou sobre a questão 7 Depois dá uma olhadinha lá de novo Tá Se ainda assim você não entender Faz o seguinte Deixei no primeiro comentário fixado O meu Instagram Não sei se você tá lá ainda Beleza É Se você tá Ainda não né No caso eu não sei se você está lá Se não Me chama lá A gente troca essa ideia Beleza Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Questão de número 10 Questão de número 10 Bora ver aqui Ah essa daqui é legal Olha só Cada um dos funcionários De um departamento De uma empresa Precisa preencher 6 relatórios Por questões administrativas Dois desses funcionários Foram designados Para outras tarefas Fora do departamento E Desse modo Cada um dos funcionários Que permaneceu No departamento Teve que preencher 3 relatórios a mais Opa Aqui ó 3 relatórios a mais O total de relatórios Que precisam ser preenchidos É Pessoal Quantas pessoas tinham No departamento O problema não falou Só que diz que cada um Tem que preencher 6 relatórios Tá Cada um tem que preencher 6 relatórios Só que dois deles Tiveram que sair Quando esses dois saíram O problema diz aqui ó Que cada um Dos que permaneceram Ou seja A quantidade que tinha Menos os dois Teve que preencher 3 relatórios a mais O probleminha tá aqui É o seguinte ó É Se dois Isso agora tem que prestar atenção Se dois funcionários Foram embora E os outros tiveram que preencher 3 relatórios cada um Olha só Esses dois funcionários Que foram embora aqui Eles deixam 12 relatórios Para serem divididos Não é isso? Porque cada um Preenche 6 Se dois for embora São 12 relatórios Que vão deixar de ser Preenchidos Aí o problema diz aqui Que aqueles que ficaram Cada um vai ter que ter 3 a mais Ou seja Pegou esses 12 Ó Pegou os 12 Que tem que ser ainda preenchido Dividiu pela quantidade de pessoas Que ficou lá E cada um deles Tem que botar 3 a mais Ou seja 12 dividido por x Tem que dar 3 Eu só troco de lugar O x vem pra cá E o 3 vem pra cá Então o x Que é a quantidade De funcionários que ficaram São 12 dividido por 3 Que é igual a 4 Tá? Então eu tenho 4 funcionários aqui Que ficaram Vamos imaginar Que eu tenho funcionário O A O B O C E o D Porque o E E o F Eles foram embora Quando eles foram embora Esses 6 daqui Com esses 6 daqui Que dá um total de 12 Foram divididos por aqui 3, 3, 3 e 3 Beleza? Então isso daqui Era importante A gente raciocinar Logicamente aí Então ó Todos já preenchiam 6 Aqui ó 6, 6, 6 e 6 Parei por aqui Porque aqueles 2 foram embora Agora cada um deles Vai preencher 3 a mais 3, 3, 3 e 3 Ou seja Cada um deles Agora tá preenchendo 9 Então aqui ó Dá um total de 9 Um total de 9 Um total de 9 E um total de 9 Então quanto O total de relatórios Que precisam ser preenchidos É 9 vezes 4 9 vezes 4 Tudo isso daqui Vai dar o que? 30 e 6 30 e 6 Tá aqui ó Letra A Tá bom? A questão Embora a gente fez rapidinho aqui O bizu tava aqui Reparar Quando os 2 foram embora Sobraram 12 relatórios Cada um dos que sobraram Que a gente não sabia Ele quantos que sobraram Vai ter que Preencher 3 Cada um Vai preencher 3 Então é só dividir 12 por 3 Que a gente vai ter ali 4 funcionários lá Restantes Beleza? Show de bola Vamos lá pra questão De número 11 agora Questão de número 11 Isso Essa era a interpretação É a interpretação Que tá mandando agora Nos concursos Quer dizer Nas provinhas de matemática e artescenológica Então tem que ler Tem que ler galera Questão de número 11 Diz assim ó Pedro e Marco Resolveram juntos Uma prova com 30 questões Para cada duas questões Que Pedro resolveu Marco resolveu 3 A diferença entre o número De questões resolvidas Por Marco E o número de questões Resolvidas por Pedro é Galera Eu vou supor aqui Que o Marco resolveu M questões E o Pedro resolveu P questões Como juntos Eles resolveram 30 Então Isso daqui somado Tem que dar 30 Beleza E aqui ele diz ó Para cada Galera Sempre quando eu dou uma olhada Aqui nesse para Para cada questão Que Pedro resolveu Marco resolveu 3 Para cada duas questões Marco resolveu 3 Então a razão De Pedro Para Marcos É igual a 2 terços 2 terços P sobre M É igual a 2 terços Beleza Tem de novo aqui Um sisteminha Que a gente já fez Uma questão muito semelhante A essa tá Muito semelhante A essa daqui O que eu vou fazer aqui Galera Da anterior Eu vou até falar aqui Diferente para você ver Que tem várias maneiras De a gente fazer Na questão anterior Não anterior Aqui a questão Número 11 H10 Não Em uma dessas questões Que a gente fez Algo desse tipo aqui Eu multipliquei aqui cruzado O que eu vou fazer Agora eu farei diferente Vou aqui em cima Vou isolar o P Vai ficar igual a 30 Menos M O que eu faço agora No lugar do P Aqui embaixo Eu coloco 30 Menos M Olha só P sobre M Então 30 Menos M Sobre M É igual a 2 terços Porque aqui eu tenho Uma proporção Com uma única incógnita É só multiplicar Isso daqui cruzado Quando eu multiplio cruzado Eu vou ter aqui 3 vezes 30 50 menos M É 3 vezes 30 Que vai dar 90 Menos 3M Tudo isso daí É igual a M vezes 2 Que vai dar 2M Esse menos 3 Vem pra cá Vai ficar mais 3 Então 90 É igual a 2M Mais 3M Vai dar 5M Então eu posso dizer Que 5M É igual a 90 Então M Que é a quantidade De questões Que Marcos fez Vai ser 90 Dividido por 5 E 90 Dividido por 5 Vai dar 18 Então Marcos fez 18 Se eu sei Que os dois juntos Fizeram 30 E Marcos fez 18 É porque Pedro fez quantos 12 Pronto 1 fez 18 8 questões O outro fez 12 O programa está pedindo aqui A diferença Entre o número de questões Resolvidas por Marcos Ou seja 18 E o número de questões Resolvidas por Pedro Galera Diferença é menos Então é só fazer essa subtração Aqui que a gente vai encontrar 6 Senão a gente vai lá Marca a letra A E fica tudo Nos conformes Tá bom? Lembrando aí Que diferença É a subtração Show? Diferença É a subtração Assim como o produto É a multiplicação Diferença É a subtração Show de bola Vamos lá Vamos seguir Deixa eu dar uma olhada aqui O Rodrigo perguntou Tem algum bizu Para iniciar uma questão De probabilidade Em relação A interpretação Algum ponto Que eu possa iniciar O pensamento Da questão O bom da questão De probabilidade É que vai aparecer O nome probabilidade Ali Tá? Em alguma outra Banca aí Pode chamar de chance Tá? Chance de alguma coisa Acontecer Mas você entende Que é a probabilidade Na maioria das vezes Questões de probabilidade Você não tem que interpretar Igual Por exemplo Uma questão de conjuntos Igual uma questão De análise combinatória Não Probabilidade Ela vai estar falando lá Probabilidade Tem que ter a palavrinha mágica E o bizu É sempre esse É o que eu quero Dividido pelo que eu tenho Pelo total Tá? Então assim A questão de probabilidade É bem objetiva O Rodrigão Não tem muito bizu ali não A não ser isso Vai estar falando Você não tem que interpretar Que é a questão De probabilidade ou não Já vai estar falando ali A questão O nomezinho Probabilidade Tá bom? Então probabilidade É Não vem com Interpretação Nath Tá mandando aí Cuidado pra não emocionar Na hora da prova E marcar errado Gente A chance de vocês É agora Isso aí Sem emoção Vamos lá Estilo chat GPT Sem emoção nenhuma Pega Resolve Broncudo mesmo Tem que ter cuidado Pra não marcar C Por que C? Ah tá Porque tem o Isso aí Seria 12 Ali do Do Paulo Beleza 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 Brasil Entendi nada Ah tá Entendi agora Brasil Em relação ao que Estava falando lá em cima Show de bola Vamos lá Questão de número 12 Opa Função Função Para quem Para os amantes De função Tá aí Função Esqueci de trazer Minha água Esqueci de trazer Minha água Quarta-feira Vamos lá Galera Questão de número 12 Diz assim A função F de x Igual a 5x ao quadrado Menos 120x Possui duas raízes Uma delas é o zero E a outra é a raiz positiva de Bora 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 Galera Uma raiz daqui é o zero E é notório Por que? Porque quando eu subi O que que vem a ser raiz de uma função? É o número que eu substituo no lugar do x Que vai fazer com que essa conta dê zero Tá então o zero aqui ó 5 vezes zero vai dar zero Menos 120 vezes zero que é zero Zero menos zero dá zero Pronto Uma das raízes que eu posso chamar de x1 É x1 igual a zero Show Quero saber então quem é o x2 Como é que eu faço isso? Posso fazer por delta e básica Posso fazer Por som e produto Posso Mas presta atenção no seguinte Eu vou fatorar isso daqui ó 5x ao quadrado É o mesmo que 5x Que multiplica x menos Menos quanto? 24 né Menos 24 Isso daqui é igual a zero Por que isso pessoal? Se você multiplicar agora aqui pra dentro 5x vezes x 5x ao quadrado 5x vezes menos 24 Menos 120x Tá então eu fiz aqui uma fatoração Tá bom? Fiz aqui uma fatoração Ah como é que eu vou saber que é isso Reinaldo? Treinando Tá? Não tem muito o que fazer não O que você poderia fazer aqui Deixa eu só terminar aqui Vamos ver uma outra maneira de fazer Pessoal quando eu tenho isso daqui Olha só Eu descubro as raízes As raízes de uma equação de segundo grau Nesse formato aqui Sempre que o c for igual a zero Tá vendo? Quando você tem o a que é 5 Você tem o b que é menos 120 E não tem o c Quando você tem isso É bom que a gente coloque isso daqui em evidência Coloquei em evidência através do processo de fatoração Como um produto dá zero É porque Ou essa parte aqui é igual a zero Ou essa outra aqui é igual a zero Então assim 5x é igual a zero Significa que x é igual a zero Tá? Por isso que eu já tenho essa Essa raiz aqui E a outra raiz vai ser X menos 24 É igual a zero Logo x vai ser igual a 24 Pronto Uma raiz é zero A outra é 24 Só que aqui não tem 24 Óbvio O que ele está pedindo aqui? Uma delas Ou seja O 24 Pera aí Uma delas é o zero E a outra raiz Desculpa A leitura está errada E a outra é a raiz positiva de Olha aqui ó Raiz de 144 é 12 E eu não quero Eu quero o 24 Raiz de 196 Deixa eu ver aqui De 196 vai ser quanto hein? Se aqui 144 vai ser Vai ser 16 né? Isso A raiz aqui é 16 Aqui a raiz é 20 Aqui a raiz de cabeça Eu não vou saber Mas olha só Tem que ser maior do que 400 E menor do que 900 Mais próximo do 400 Vai ser 20 alguma coisa Vai terminar com 9 27 talvez Tá? De repente é o 27 Depois a gente dá uma olhadinha aqui Isso Acho que é o 27 sim E aqui ó Que entre 76 A raiz é o 24 Não Então aqui não pode ser o 27 Tá? É um outro valor ali Depois a gente pode ver Mas também não precisa 576 A raiz quadrada é 24 Tá? Então a letra E aqui Tá bom? Galera Hum Alguém falou aqui Ô Paulo Nossa professor Estou muito ruim no raciocínio lógico Será que tenho chance de passar? Meu Deus Estou desesperado Cara Olha só Dá uma olhada nas outras lives Ô Paulo Porque essa daqui Eu fiz questão de pegar um pouquinho mais pesado Tá? Essa live de número 20 aqui Eu peguei um pouquinho mais pesado Mas pra você ver Se você for tentar a prova do bombeiro Live de número 19 Live de número 9 São simulados somente com questões da IUDS Tá bom? Aqui eu tô tentando nivelar por cima Pra gente fazer uma prova um pouco mais fácil Beleza? 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 Aí o Lucas botou aqui é 23 Isso aí Lucas Obrigado aqui tá Aqui é o 23 Tá? 23 Show de bola Só que a gente quer isso daqui Que vai dar o 24 Show então Questão 12 Concluída com sucesso Faltam mais 3 questões 13, 14 e 15 Vamos lá Isso O Rafael também tinha marcado em 23 Mais 23 É a raiz de 529 Pessoal Tem um bizu Pra você ver Quando a raiz é grande Por exemplo Vou pegar aqui rapidinho né A gente tem um tempinho pra fazer Olha só Imagina que caiu aqui ó Ah como é que eu sei que aqui é 576 A raiz é 24 É o seguinte ó O que que eu penso? Penso aqui ó Bota aqui 10 20 De 10 em 10 30 40 Se prepara que depois desse bizu aqui Você não vai mais errar Raiz quadrada 70 Pode continuar? Pode Mas eu não vou parar aqui no 70 Mas você já vai entender o raciocínio aqui O 10 Ele é a raiz quadrada de 100 Tá? Porque 10 vezes 10 é 100 Aqui é a raiz quadrada de 400 Isso é fácil de memorizar galera 30 vezes 30 Vai dar 900 Tá? Eu tô sonhando de 10 em 10 E vou vendo aqui Aqui vai dar 1600 Aqui vai dar 2500 Aqui é 3.600 Aqui é 4.900 Você poderia continuar aí Até onde você quiser Tá? Então Esses quadrados aqui A gente tem que saber Por exemplo 576 Opa 576 É maior do que 400? É E é menor do que 900 Então a raiz quadrada de 576 Necessariamente vai ser Maior do que 20 E menor do que 30 Olha aí como é que já ficou bem mais fácil Porque eu já sei que 576 É maior que 400 E menor do que 900 Tá mais perto de quem? Do 400 Ou do 900? Ora Do 400 Se a metade aqui Tem que ser 25 Só pode ser o que? Os candidatos Tem que ser maior do que 20 E menor que 25 Então só pode ser o 21 O 22 O 23 E o 24 Aí tu vai ver pelo último número aqui Termina com 6 Se termina com 6 1 vezes 1 termina com 1 2 vezes 2 termina com 2 3 vezes 3 termina com 9 4 vezes 4 termina com 6 Então só pode ser o 26 Beleza? Aqui ó Por exemplo 196 Por que? Ah 196 196 É maior do que 100 E menor do que 400 Tá mais ou menos aqui no meio, né? Não, ele tá mais perto Não Ele tá mais perto aqui do 100 também Se ele tá mais perto do 100 Eu sei que ele é maior do que 10 E menor do que 20 Se tá mais perto do 100 Ele é menor do que 15 Menor do que 15 Isso aí Então aqui eu já devo ter dado uma Uma moscada, né? Olha só É... Então pode poder ser o 11 O 12 O 13 E o 14 Como termina com 6 Só pode ser o 14 Vamos ver se é isso mesmo 14 vezes 14 4 vezes 4 16 Vai 1 4 vezes 1 4 1 que foi 5 4 vezes 1 4 1 vezes 1 Então tá aqui ó 6, 9 e 1 Realmente 196 Não é 16 E sim 14 Tá legal? Não interferi em nada aqui Mas só pra que a gente tenha essa noção De como é que a gente faz o... 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 Acha a raiz quadrada De um número relativamente grande Tá bom? Porque o C é 0 Ah, é uma afirmação, né? Eu pensei na parede de Bhaskara Sim, pode fazer com Bhaskara também Vai ter problema algum Não tem problema algum Tá? Beleza, vamos lá Seguindo aqui Questão de número 13 Olha lá Dada a função de segundo grau Tem a função ali, né? É... Sabendo que F de... Olha, essa é muito legal F de menos 5 É igual a F de 5 Que é igual a 0 E F de 0 É igual a 10 Assinale a alternativa Que apresenta corretamente O valor de F de 3 Galera F de 3 O que a gente tem que fazer aqui? Descobrir que função é essa Eu tenho que saber Que função é essa Agora Presta atenção aqui no seguinte Olha as informações que é dado Que são dadas, né? Perdão F de 0 é igual a 10 O que é o F de 0? F de 0 Quer dizer, que seria o 0, né? F de 0 vai ser igual a A 0 ao quadrado Mais B vezes 0 Mais C Isso daqui Eu sei que vai dar 10 Então isso daqui Tem que dar 10 Olha, aqui o 0 elevado ao quadrado Multiplicado por A Vai dar 0 Aqui também vai dar 0 Então C é igual a 10 Já sei que o C é igual a 10 Pronto Então aqui o F de X É igual a A X2 Mais BX Mais 10 Beleza? Show de bola Quando ele diz aqui Que o F de menos 5 E o F de 5 Eles são iguais a 0 É porque as raízes são Menos 5 e 5 X1 é igual a menos 5 X2 é igual a 5 Como é que eu sei isso? Galera Raiz É o F de uma função Que vai fazer com que ela dê 0 Então aqui F de menos 5 Dá 0 Então menos 5 é raiz F de 5 também dá 0 Então 5 é raiz, tá? O que eu posso entender daqui? Olha só Se uma raiz é menos 5 E a outra é 5 Se eu somar menos 5 com 5 Dá o quê? Dá 0 Não é isso? Menos 5 com 5 vai dar 0 Então eu já sei que a soma das raízes Que eu calculo como menos B sobre A Isso aqui tem que dar 0 Mas quem é menos B É menos B sobre A só tem letras, né? Então isso daqui tem que dar 0 Qual é a conclusão que eu tiro daqui? Ora, eu tiro daqui Que menos B é igual a A vezes 0 Que vai dar 0 Ou seja, B igual a 0 Bom, já sei quem é o C Já sei quem é o B que é 0 Como é que eu descubro quem é o C? Olha, quem é o C? Eu vou através do produto das raízes Se uma raiz é menos 5 E a outra é 5 O produto delas Que eu descubro como C sobre A Tem que ser igual a Menos 5 vezes 5 vai dar menos 25 Menos 25 Deixa eu continuar aqui do lado Galera, só que o C é 10 Então aqui vai ficar 10 Sobre A É igual a menos 25 Continuando aqui do lado O A troca de lugar com menos 25 Então A é igual a 10 Sobre menos 25 Simplificando aqui Em cima e embaixo por 5 Eu vou ter 10 dividido por 5 Vai dar 2 Vou botar menos 2 aqui Isso 25 dividido por 5 Vai dar 5 Pronto Já sei quem é o C Já sei quem é o B E já sei quem é o A Logo, deixa eu Dividir isso daqui Quem é a função, galera A função F de X Ela é igual a AX2 Olha, o A é menos 2 Sobre 5 Então é menos 2 Quintos X ao quadrado O B igual a 0 Se o B igual a 0 Eu não vou nem colocá-lo aqui Vai ficar 0 vezes X Então já vou direto aqui Para o mais 10 Que é o C O problema está querendo saber Quem é o F de 3 Então F de 3 Vai ser igual a Menos 2 vezes 3 ao quadrado Sobre 5 Mais 10 Quanto que eu vou fazer aqui do lado, tá? Aqui, galera Eu tenho 3 ao quadrado Que é 9 Então menos 2 vezes 9 Vai dar menos 18 Sobre 5 Mais 10 Como é que eu faço a continha aqui? Esse 5 vai lá em cima multiplicar Então eu vou ficar com 5 vezes 10 Vai dar 50 50 menos 18 32 Então isso daqui vai dar 32 Sobre 5 E quem é 32 sobre 5? Quando você dividir aí 32 sobre 5 vai dar 6,4 6,4 6,4 Letra E Tá? Questão também extremamente técnica Bonitinha pra caramba Agora é claro, pessoal Quem tá afiado aí Tá conseguindo acompanhar Quem tá mais ou menos Quem vai se garantir mais lá em língua portuguesa Quem vai se garantir mais lá nos específicos Talvez esteja achando essa live aqui difícil Mas não se preocupe Porque Eu peguei um pouco mais pesado Nessa live aqui de número 20 Tá bom? Então assim É bom saber Porque se você souber essa live toda aqui Pô, tudo que cair vai cair abaixo disso Então você vai estar bem Se você tá simulando um pouquinho Não se preocupe Se garanta mais lá na live de número 9 e 19 Que são simulados da Banca Youth Tá bom? Isso aí O Elio está mandando aí Específico é o que ele mais foca Porque é o mais importante Com certeza Boa, boa galera Vamos lá Às vezes eu fico me perguntando Como que terminei o ensino médio Pelo visto o colégio que eu estudei Foi uma bosta Caraca Olha o desabafo aí Vamos lá pra questão de número 14 já Galera, eu falei pra vocês que eu nunca fui Não, eu não falei pra vocês Pra alguns sabem Outros não Eu nunca fui um bom aluno em matemática E nem física Dentro da minha educação básica Até o ensino médio lá Eu nunca passei direto em matemática E nunca tive física Hoje eu sou professor de matemática e de física Sendo que de matemática Eu tenho mestrado na área também Eu sou professor universitário E já passei em 14 concursos públicos Tá? Então assim A história de vida de vocês na educação básica Nada tem a ver com o teu futuro Pode te ajudar? Pode Mas eles são independentes Tá? Então assim Dá pra correr atrás ainda do tempo perdido Tá? Vamos fazer essas provas aí Com foco Não deu na primeira Não tem problema algum Vocês são jovens ainda Vai tentar na segunda Ah, eu tô perdendo a idade Você tá perdendo a idade Talvez pro bombeiro Mas pro concurso público aí Que vai te remunerar também bacana Você não vai perder a idade Tá? Mas claro, né? Vamos passar nessa daí Vamos passar logo de primeira Errei Ah Boa, boa, boa Às vezes O meu Passou no automático Nunca vai ser direto Nunca vai ser direto na minha vida Seguindo 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 Deixa eu ver aqui Deixa eu só olhar aqui São 15 questões Que eu falei Ah, tá isso mesmo Tava até botando aqui Eu tenho As questões aqui no papel também Eu achei que eram 20 Mas não Essa daí que eu peguei Um pouquinho mais pesada Ela Já são 8h46 Normalmente acabo com Uma hora e meia 20 questões Então essa daqui é porque Realmente puxou um pouquinho mais Vamos lá Com a produção do produto Com a produção Calma aí, calma aí, calma aí Com a produção do produto A José tem uma renda mensal Dada por Px igual a Menos 8x ao quadrado Mais 80x Onde x Representa o preço unitário De venda do produto A Tá, galera? Então x, ó É o preço que ele vende o produto Aí a renda mensal dele Vai ser em função Do preço que ele vai vender Logo, para obter Uma renda mensal De 200 Cada unidade do produto A Deve ser vendida por Galera, o seguinte, ó É menos 8x ao quadrado Mais 80x Tem que ser igual a 200 Que é a renda dele Tá legal? Tem que ser igual a 200 Então isso daqui eu já vi Que é uma equação quadrática Uma equação de segundo grau, ó Esse 200 vem pra cá Com menos 200 Porque eu escrevo da forma clássica, né? Ó, a equação de segundo grau aqui Então eu quero descobrir o valor do x Tá? Pra descobrir o valor do x O que eu tenho que fazer? Resolver essa questãozinha aqui O que eu vou fazer aqui, galera? Como eu tô vendo que os números São muito grandes É muito grande, né? Mas são grandes Eu vou dividir tudo isso daqui por 8 Porque eu consigo dividir Ó, 8 é dividido por 8 O 80 também é por 8 E o 200 também é por 8 Quando eu divido tudo por 8 Aqui eu vou ter menos x 10x ao quadrado Mais 10x Menos 25 É igual a 0 Ah, eu tinha que fazer isso? Não, não é obrigado Eu faço por quê? Eu vou estar sem calculadora na hora Eu quero números menores, tá bom? Mas se você não fizer isso Vai dar o mesmo resultado que eu Aqui agora Pra descobrir as raízes Eu vou calcular O delta B ao quadrado menos 4 é C O B é 10 10 ao quadrado vai dar 100 Menos 4 vezes o A Vai dar 4 4 vezes menos 25 Vai dar menos 100 Pronto, ó Então o delta é igual a 0 Se o delta é igual a 0 Vamos lá calcular a fórmula de Bhaskara X vai ser igual a menos B Então é menos 10 Mais ou menos a raiz de delta Não preciso colocar Porque a raiz de delta vai dar 0, né? Sobre 2 vezes o A O A é menos 1 Então aqui vai dar menos 2 Então menos 10 dividido por menos 2 Mais com menos vai dar menos Então aqui é 5 Pronto X é igual a 5 Então o preço unitário tem que ser 5 E 5 é o quê? 5 é mais do que 4,50 E menos do que 5,50 Fica sendo a letra D de dado Questão de número 14 Delta igual a 0 Raiz iguais Isso aí Valeu, Diagão Emirato tem ajudado Tamo junto Tô aqui pra ajudar Sigo Sigo crendo que existem mais pessoas boas no mundo Do que as ruins, né? O problema é que as ruins Elas fazem mais barulho Então eu tenho mais notícias sobre elas O importante não é o número de inscritos Isso em quantos estão estudando Olha essa live Por exemplo Tem 93 pessoas assistindo agora Perdi, perdi, perdi Tem gente que já desistiu Vocês vão passar pela persistência Isso aí Persistência, né? Consistência Nada resiste a consistência, galera Mais um aí perguntando do local de prova É amanhã, hein? Josiana, amanhã Tem ajudado mesmo Muitas pessoas Sou prova disso Valeu, Wellington Obrigadão Tamo junto Vambora Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Questão de número 15 A saideira da live de hoje, hein? Quase 9 horas da noite Vambora, vambora, vambora Vamos lá, galera Pra preencher isso daí, ó A função de segundo grau Y igual a f de x Não é que é a mesma coisa? Igual a menos 4x ao quadrado Mais 28 Tem 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 o quê? Tem máximo ou mínimo, tá? Então é pra gente preencher isso daqui, ó Primeiro lacuna aqui Eu vou escrever máximo ou mínimo Galera Pra saber se é máximo ou mínimo É o seguinte Uma função de segundo grau Ou ela vai ser assim Representada graficamente, né? Ou ela vai ser representada Dessa forma aqui, ó Concavidade pra baixo Concavidade pra cima Isso aqui vai acontecer Quando o A for menor do que zero Olha aqui Uma carinha triste Eu tô triste Sou menor do que zero Aqui A maior do que zero Todo bobo Felizão Então o que acontece? Isso aqui Quando o A for menor do que zero O vértice vai estar lá em cima Quando o A for maior do que zero O vértice vai estar lá embaixo Quando o A for menor do que zero Ou seja, negativo E aqui é positivo O que acontece? É... Concavidade pra baixo Se a concavidade tá pra baixo O vértice tá lá em cima Se o vértice tá lá em cima O valor aqui é máximo Porque aqui eu já tô vendo Que é menos 4, ó O A Ele é negativo Então aqui vai ser um valor máximo Porque eu botei isso daqui Concavidade pra cima O vértice tá lá em cima Pra baixo, perdão Concavidade pra baixo O vértice tá lá em cima Então o valor é máximo Se o valor é máximo Eu já elimino aqui Essas duas letrinhas Vou calcular aqui Ó No par ordenado Esse par ordenado É o vértice O vértice vai ter o X e o Y Vai ter o X do vértice O Y do vértice Vou calcular aqui o X do vértice X do vértice é menos B Sobre 2A O B é 28 Então aqui é menos 28 Sobre 2A O A é menos 4, né? Então aqui vai ser Menos Menos 8 Perfeito Isso aqui vai dar quanto, galera? Vou dividir em cima Aqui, ó Vai dar positivo, né? Menos Com menos vai dar mais 28 por 8 Vai dar exato Mas eu posso dividir por 2 Vai dar 14 Por 4 Posso dividir por 2 De novo Vai dar 7 sobre 2 Então o X do vértice é 7 sobre 2 Não pode ser menos 7 sobre 2 Então só pode ser a letra B Ou a letra C Vou descobrir Vou descobrir agora Quem é o Y do vértice Será que é 49 sobre 4 Ou apenas o 49 Vamos lá Y do vértice, pessoal Y do vértice Vamos lá Y do vértice Opa Y do vértice É igual a menos delta Sobre 4A Tem que descobrir, então, quem é o delta Vou fazer o delta lá em cima No rascunho Delta vai ser igual a B ao quadrado Que é 28 ao quadrado Menos 4AC Repara que o C é 0 Então não preciso nem colocar a segunda parcela aqui Porque vai ser menos 4 vezes Menos 4 vezes 0 Então zerou tudo Então o delta é só 28 ao quadrado E 28 ao quadrado é 28 vezes 28 Vamos ver quanto daí é só 8 vezes 8, 64 Vão 6 8 vezes 2, 16 Com 6, 22 2 vezes 8, 16 Vai 1 2 vezes 2, 4 Com 1 que foi 5 4 8 e 7 784 Então aqui o delta é Menos 7, 8, 4 Dividido por 4A Olha, o A É negativo Menos, né? Então aqui vai dar Menos 4 Vezes Menos 4 Perdão, perdão 4 Vezes o menos 4 Vai dar menos 16 Não tem essa resposta aqui A gente vai ter que ir simplificando Vamos lá Como é que eu simplifico isso aqui? Vou dividir em cima e embaixo Por 4 Tá? Aqui o 721 Vou até dividir aqui Por 4 O 7 por 4 vai dar 1 Sobra um 3 Baixo o 8 Aqui vai dar 9 9 vezes 4 36 Para 38 Faltam 2 Baixo o 4 Aí aqui vai dar 24 por 4 Vai dar 6 E aqui dá resto 0 Então vai dar 1, 9 e 6 Estou ignorando o sinal Porque tem menos em cima e menos embaixo Dividir em cima por 4 Embaixo também divido por 4 Que vai dar 4 Opa Continuo dividindo por 4 Isso daqui E quando eu dividir 192 Vamos lá 196 196 por 4 Vamos ver quanto é que dá isso Vou pegar aqui 19 por 4 Vai dar 4 4 vezes 4 16 Para 19 Faltam 3 Baixo 6 ali 36 dividido por 4 Vai dar 9 9 vezes 4 36 Para 36 Não falta nada Então isso daqui é igual a 49 Pronto 49 Letra C Não preciso nem descobrir as raízes As raízes são 0 e 0 e 7 Tá bom? 0 e 7 Beleza Letra C Acabou aí né Mais uma questão Mais uma questãozinha aí Questão de número 15 Ou seja Mais uma live concluída com sucesso Chegamos aí A nossas 15 questões Levamos 2 horas Basicamente Para resolver Essa live Galera É isso Espero aí que vocês tenham curtido Deixa eu Dar uma olhada no chat Aqui ao vivo né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô aqui Fechar Vamos lá galera 150 marcação de gostei Então tá na hora De a gente colocar aqui Pelo menos mais 10 hein Pelo menos mais 10 Ajuda aí Sei que tem 88 pessoas aí Vamos dar um like aí Eu tenho 150 marcação de gostei Se você gostou mesmo né Seria sincero com você mesmo Tem aqui ó 150 Vamos aumentando isso daqui Troca dos corneteiros em peso WhatsApp do mestre de lancha A galera tá falando isso ó 154 Vamos botar 160 pelo menos A galera que tá chegando aí A live vai ficar gravada Eu não tô tirando de ninguém né Esse direito de assistir a live Então dá uma moral nesses likezinhos aí galera 157 Faltam 3 aí pra 160 hein Vamos bater essa meta aí Quem não deu like ainda Por favor dê Pra dar essa moral Show de bola Muito obrigado Valeu Jéssica 159 Vamos lá pra 160 agora hein Diego Tamo junto Valeu Live top Obrigado aí Lucas Santos Beleza Opa Foi lá 163 Vocês são brabos também ó Essa foi mais puxada Que as outras lives Mas foi muito boa Depois vou rever As lives de novo Isso aí galera Isso aí Tá essa daqui Então assim Não se assustem né Quem ficou aqui até o final Não se assuste Porque eu peguei um pouco mais pesado mesmo Tá Mas as questões Acredito eu Que vão vir Menores do que isso daí Tá bom As lives que a gente tem aí De simulados Da Da IUD Live 19 E live 9 As outras tem questões da IUD Também Mas estão misturados ali com Questões semelhantes Beleza Valeu galera 164 gostei Vocês estão tirando onda Tá Obrigado aí por tudo A gente volta aqui no domingo Tá Hoje foi quarta-feira Domingo Às 3 da tarde Qualquer outra mudança Que pode ocorrer Infelizmente eu não queria que ocorresse Mas se ocorrer Me segue lá no Instagram também Tá Tá O primeiro comentário fixado aqui Onde está o amarelinho Tem o meu Instagram aqui do lado Que é o Arroba Prof.rei Amirato Aí lá eu vou botar lá Nos stories Ou me chama lá No direct também Que eu respondo Todo mundo Pelo menos eu tento responder Todo mundo Mas normalmente eu respondo Tá Deu pra ver que o nível Está acima Isso aí Valeu Joel Mais Isso aí Mais Vamos pra cima Valeu galera Vou deixar vocês por aqui Que deu uma cansada Deu uma cansada Falou Então um grande abraço A todos Todos fiquem com Deus Vamos pra essa reta final Vamos pra cima Segue lá no Instagram Vamos trocar essa ideia Eu quero ver a aprovação De todo mundo Valeu Tamo junto Então eu tô encerrando Essa daqui agora Valeu 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 Eu tô encerrando Eu tô encerrando